o regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o retorno das aulas presenciais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência suspende os trabalhos do deputado Betão, vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, todos remotamente conosco, e presencialmente o deputado Bartô, autor do requerimento que deu origem a essa audiência. Nós já fizemos a abertura da reunião, cumprindo todo o rito regimental necessário, e vamos agora proceder à escuta de todas as convidadas e convidados. Alguns participarão remotamente e outros estarão conosco presencialmente. Essa discussão, o assunto da pandemia, educação, volta às aulas, como é o tema da audiência dessa sexta-feira, nós o trataremos em duas audiências. Essa audiência de requerimento do deputado Bartô e uma nova audiência, requerimento de minha autoria, que acontecerá na quarta-feira. Então, nós teremos duas atividades da Comissão de Educação que tratarão sobre a questão da educação, pandemia e do retorno ou não às atividades escolares presencialmente. Nós vamos iniciar a nossa discussão. Nós vamos iniciar a nossa discussão através dos convidados e convidadas que fizeram, que confirmaram conosco. Nós temos uma relação significativa de convidados e convidadas presentes a essa audiência pública. Então, nós vamos pedir que cada convidado tenha entre 5 e 10 minutos para a sua intervenção. Nós iniciaremos com Geniana Guimarães Faria, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação, que aqui representa a Júlia Figueiredo Goitacás Santana. Ela participa conosco por videoconferência. Geniana, bom dia. Obrigada pela sua participação. Com você a palavra. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Estão me escutando bem? Posso continuar? Sim. Primeiro, agradecer. É um convite. Esse é um tema bastante importante, sensível, e que requer momentos de escuta e de trocas como esse, como vários outros que já fizemos. O governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, autorizou, então, a reabertura das escolas, que estejam em municípios na Onda Verde do Plano Minas Consciente, a partir do dia 5 de outubro, para todas as redes privadas, estaduais, estadual e municipais. É importante primeiro frisar que há uma autorização de reabertura das escolas. A retomada de atividades fica a cargo de cada um dos gestores dessas redes. No que se refere à Secretaria Estadual de Educação, foi apresentado ontem pela secretária as estratégias de retomada das atividades presenciais, não obrigatórias, a partir do dia 19 de outubro, com estudantes do terceiro ano do ensino médio, que é um público que realmente precisa de um apoio maior em razão da proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, que muitos participarão. Então, a estratégia da Secretaria de Educação foi iniciar essas atividades opcionais, de acordo com o desejo da família, que pode decidir sobre o retorno ou não dos seus filhos às escolas. Continuaremos com o trabalho remoto, essa retomada não está vinculada a cargo horário obrigatório dos estudantes, que bem sabemos, que essa volta, por ela ser opcional, ela fica a cargo do estudante e nenhum deles pode ser prejudicado com relação à cargo horário. Então, o nosso movimento é muito desse contato do estudante com o professor, para tirar dúvidas, para fazer qualquer retomada necessária dos materiais que eles já viram e estudaram até aqui, durante toda a pandemia. Então, é muito uma perspectiva de retomar uma interação e um movimento de tirar dúvidas desses estudantes. Então, essa é a perspectiva. É tudo pensado com muita cautela, junto com a Secretaria de Estado de Saúde, o Comitê COVID. Nenhuma escola retoma ou reabre sem seguir todos os protocolos da saúde. Por isso, os diretores de escola, eles estão com o checklist. Eles só podem abrir as escolas desde que tenham cumprido todos os protocolos sanitários, e esse checklist será encaminhado para as presidências regionais de ensino, para que ela tenha ciência, de que realmente a escola tem condições de reabrir. E para essas condições, a Secretaria de Educação está transferindo os recursos pelo caixa escolar, para que as escolas possam, então, adquirir todos os materiais e equipamentos necessários estabelecidos no protocolo sanitário e de higienização da saúde, para que a gente possa fazer uma reabertura e uma retomada segura, e que os principais e responsáveis, estudantes e a comunidade escolar estejam seguras quanto ao seu retorno. Outro ponto importante, o grupo de risco, professores do grupo de risco não voltam, eles continuam em trabalho remoto, bem como estudantes do grupo de risco. Eles também continuam em trabalho remoto, acompanhados pelos seus professores. Então, eu, para não me estender, como a deputada Beatriz colocou a muitas pessoas, mas o que eu gostaria de frisar é que a reabertura e a retomada são perspectivas diferentes. As redes retomam suas atividades presenciais de acordo com suas condições. A Secretaria de Estado de Educação tem muita clareza que as escolas só retomam desde que cumprido todos os protocolos. Então, isso é um ponto importante e que será muito bem acompanhado, tanto pela Secretaria de Saúde, quanto pela Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Saúde, para que a gente possa fazer toda e qualquer retomada presencial com segurança e que os pais tenham essa segurança, os pais responsáveis, estudantes e toda a comunidade escolar, profissionais e todos os envolvidos tenham segurança de que essa retomada é segura, ela é responsável. Então, assim eu inicio aqui a minha fala e fico aberta para todas as questões necessárias, deputada. Obrigada. Obrigada, Geniana. Conosco também a deputada estadual, Laura Serrano, a quem agradecemos a presença. Aos que começaram a nos acompanhar, nós estamos realizando a primeira de duas audiências públicas que vai discutir a questão da educação e pandemia. Nós vamos agora para a nossa segunda convidada, fará uso da palavra Adriana Reis Brasil, médica pediatra. Adriana, por favor, a seu critério, se você quiser utilizar aqui o espaço aqui em cima, aqui é melhor. Oi? Será feita pela nossa consultoria. A seu critério. Sim, eu avio. Pode deixar. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer esse convite. assim, o meu envolvimento nessa questão foi muito casual. Eu não sou da área de educação, mas eu trabalho diretamente com crianças. E acabei fazendo um documento para as famílias, um pouco orientando e tranquilizando essa opção de retornar à escola. E isso gerou uma repercussão, então, por isso eu estou aqui. O próximo, por favor. Primeira coisa que eu queria dizer é que a pandemia vem evoluindo, foi uma coisa que pegou todos de surpresa, e que a gente, a ciência, os estudos têm caminhado atrás do vírus. O vírus está andando, a epidemia veio aumentando, mas o nosso conhecimento, ele veio evoluindo sempre um pouquinho atrás do vírus. Então, uma coisa que a gente pensava lá em janeiro, fevereiro, já mudou, de acordo com as pesquisas, com os estudos científicos, já mudou, e hoje a gente pode ver de outra forma. Vou dar um exemplo muito básico. Quando começou a epidemia, teve uma história do corticoide, não pode usar corticoide, foi uma correria, suspende corticoide de todo mundo que está usando e tal. Hoje a gente já tem certeza que o corticoide deve ser usado em tal época da doença e tal. Então, isso faz a gente repensar alguns conceitos que a gente tinha no início da pandemia e que mudaram agora. Próximo. Quando a gente pensa no isolamento, quando começou toda a epidemia, quais eram os objetivos do isolamento social? Era achatar a curva, que a gente fala, diminuir o ritmo de contágio, especialmente para dar tempo do sistema de saúde se organizar. Eu acho que, especialmente, Minas cumpriu esse papel muito bem. em poucos momentos a gente teve um sufoco de vagas. Eu falo uma coisa, uma pessoa falecer de uma doença, a outra ela falecer por falta de assistência, e isso acho que nós conseguimos fazer. Esse é o dado de ontem, eu acho, da prefeitura. Eu não consegui o dado de Minas, até porque é muito regional, mas eu acho que isso a gente conseguiu fazer bem. Próximo. E eu acho que agora é o momento da gente pensar, da gente colocar numa balança, qual é o custo de uma criança que vai para a escola e da criança que não vai para a escola. Então, acho que a gente tem que pesar muito esses dois lados para tomar uma decisão. Próximo. O que a gente viu no mundo inteiro e no Brasil também é que a doença tem um impacto muito pequeno na infância. Nós assustamos muito, a gente pensou que ia ser uma coisa igual à zika e tal, eu sou pediatra, e isso, por sorte, não aconteceu. Realmente, o impacto da doença nos meninos, especialmente abaixo de 16 anos, é muito pequena, a doença geralmente é muito branda, com uma taxa de mortalidade muito pequena. Próximo. Aqui em Minas, você vê ali no finalzinho do gráfico, que é 0,1%, 0,5%, algumas faixas chegam a ser menos de 0,1%. Próximo. E aí, no mundo inteiro, a gente tem visto isso, desse impacto pequeno mesmo. Tem um estudo na Inglaterra que eles pegaram 540 mil pessoas e fizeram o exame do COVID, o PCR, e só 1%, 1,1% desses testes foi positivo na criança. Quando pegaram a faixa etária até 16 anos, que foram 35.200 pessoas, só 4% dos testes era positivo, não quer dizer que essas crianças eram sintomáticas. Um outro estudo, analisando 7.780 crianças, viu que as crianças têm sintomas leves, sintomas de uma virose comum, como febre e tosse. E a mortalidade nesse grupo foi menos de 0,1%. Um dos motivos, uma das... que a gente imagina que as crianças têm um quadro mais leve é porque hoje a gente sabe que o vírus penetra no sistema respiratório através de um receptor que se chama ECA2. e a criança tem muito pouco desse receptor. Então, na verdade, o vírus acaba nem penetrando na criança. E isso faz com que também ela transmita menos esse vírus. Próximo. Um outro estudo mostrando pacientes com menos de 16 anos relatou isso, que somente 1% chega a ter sintomas mais importantes e que a maioria dessas crianças pegou dos pais. É muito raro o contrário acontecer. A criança contaminar o adulto, o mais comum é o adulto contaminar a criança. Eu tive alguns casos, no meu consultório aqui, eu não tive nenhum caso que a criança foi o primeiro caso. Em todos os pacientes que eu tive, foram os pais que se contaminaram e acabaram passando para as crianças e eu não tive nenhum caso grave. Então, o que eles estão descobrindo é isso, que o adulto transmite 10 vezes mais que a criança. Eu não vou ficar citando estudos, senão vou demorar, mas assim, a conclusão desses últimos estudos é esse, que a criança ela pega menos a doença, quando ela tem a doença ela tem uma forma mais branda e que ela transmite menos o vírus e que o mais comum é o adulto transmitir para a criança. Tem outro estudo na Holanda que fala que 95% das pessoas adquiriu a doença através de um outro adulto e não da criança. Próximo. Então, só uma vez reforçando que a carga viral na criança, ao contrário do que a gente imaginava no início, ela é muito menor na criança. Tem um trabalho publicado, que foi um trabalho que gerou muita repercussão na mídia, falando que a criança tem uma carga viral alta. É um trabalho super questionável porque ele compara crianças nos primeiros dias da virose com adultos no vigésimo dia de virose que já receberam tratamento que estão internados. São 45 crianças só. Então, isso gerou uma repercussão, mas é um trabalho muito questionável. Próximo. Esse trabalho é muito interessante também que eles pegaram 300 mil pessoas que tinham famílias que tinham crianças em casa e eles perceberam que quanto maior o número de crianças, menos graves são os casos de covid em idosos. Um pouco eles acham que aquele contato breve do vírus com o idoso ou do idoso está sempre com o sistema imunológico funcionando por causa das viroses comuns da criança, acaba sendo protetor para o idoso. Próximo. Só pensando, que eu fico pensando isso assim, por que a gente está parando tudo sendo que existem outros vírus e que nós nunca paramos. Então, esse é um estudo que mostra o impacto do influenza, que é o vírus da gripe, que ele é muito maior nessa faixa etária das crianças do que o covid mesmo. Quer dizer, a internação e as mortes por influenza, apesar de a gente ter vacina, que na rede pública está disponível para crianças abaixo de cinco anos, mesmo assim, é um vírus que causa um impacto muito maior do que o covid. E a gente nunca fechou a escola por causa de influenza. Próximo. E aí a gente tem que ver o outro lado, qual que é o impacto da criança fora da escola. Esse é um dado da Unicef, falando que, no mundo inteiro, 1,5 bilhões de crianças estão fora da escola e que eles já estão antevendo retrocessos, tanto imediatos quanto futuros. Eles falam muito especialmente para a menina, provavelmente a menina não vai voltar para a escola, porque ela acaba sendo uma... entrando para o trabalho ou trabalho doméstico ou trabalho fora de casa. Então, resgatar essas meninas vai ser muito difícil. Um terço das crianças do mundo não tiveram acesso à educação à distância e, mesmo os que tiveram, a gente sabe que o resultado da educação à distância não é o mesmo. Pelas dificuldades, inclusive, locais, o ambiente que a criança está tendo, assistindo àquela atividade, que é muito difícil. Próximo. Há os outros aspectos em relação à criança fora da escola, que eu falo que, em vários lugares do mundo, mas no Brasil a gente também sabe disso, que a escola não é só questão pedagógica. Algumas crianças fazem as refeições na escola, então elas estão perdendo duas a três refeições, apesar de ter tido essa tentativa da cesta básica, mas a gente sabe que não substitui. Por outro lado, a gente tem visto algumas crianças que estão ficando em casa ociosas, ansiosas e comendo e sem fazer atividade física. Então, já se estão fazendo trabalhos medindo como que os índices de obesidade aumentaram nesse período, porque a escola é um local onde a criança interage e faz atividade física. Então, as crianças estão cada vez mais sedentárias. O tempo de tela é uma coisa superpreocupante. Quem tem acesso celular, computador, as crianças estão ficando, os adolescentes, especialmente 12 horas de frente da tela, isso interferindo muito na qualidade do sono e a gente sabe que a criança que dorme mal, ela estuda mal no dia seguinte, ela come mal no dia seguinte, então tem um impacto muito grande. Além dos acidentes domésticos, que a gente viu que há um aumento, eu tenho um dado sobre queimadura, e o relato também de aumento de violência doméstica. Próximo. Essa é uma fala da Unicef também, há passados sete meses desde que notificaram os primeiros casos da Covid-17, e cada vez mais está mais claro que as repercussões da pandemia estão causando mais danos às crianças que a própria enfermidade. Então, é isso, as crianças não vão pagar o preço pelo Covid-19 em si, mas pela questão do isolamento e da falta de escola. Próximo. Aqui, falando da questão dos acidentes, que é um grupo que trabalha com queimadura, falando que aumentou em 25% durante esse período da pandemia, muito também ligado a que as crianças estão ficando sozinhas ou, por exemplo, com um irmão mais velho de 10, 12 anos em casa, porque as mulheres saem para trabalhar, então essas crianças estão ficando ou com pessoas não bem treinadas ou com irmãos um pouco mais velhos, então que isso é um dado importante. Próximo. Essa é uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, uma pesquisa online que foi feita e que saiu o resultado agora, e que fala que 88% dos pediatras relatam alterações do comportamento das crianças e adolescentes, especialmente ansiedade, irritabilidade, depressão, agitação, insônia, tristeza, agressividade e aumento do apetite, entre outros. Próximo. Esse é um outro texto que eu peguei da Organização Mundial de Saúde. O fechamento das escolas coloca em risco a segurança das crianças, privando-as da rede de apoio com consequências potencialmente irreversíveis. As crianças mais vulneráveis e mais novas têm menos acesso à educação de qualidade em casa, o que aprofunda as desigualdades sociais. Próximo. Um outro aspecto que eu queria falar rapidamente é que na pediatria a gente tem muito esse conceito de janela de oportunidade. Existe um conceito hoje que a gente fala dos primeiros mil dias de vida, que vai da gestação até o segundo ano de vida, que é o momento onde a criança tem que ser bem nutrida, bem estimulada, que isso vai impactar no resto da vida dela. E isso acontece em todas as faixas etárias. Então, eu imagino uma criança entre 2 e 5 anos, que está em casa, muitas vezes numa situação de risco, com pais que ou não podem dar atenção, ou pais analfabetos. Então, qual é o estímulo que aquela criança está recebendo em termos de conceitos mesmo, por exemplo, do que é grande, o que é pequeno, do que vem antes, o que vem depois, da questão do vocabulário. E, se a gente for pensando, cada faixa etária, a gente está falando agora do terceiro ano, esses meninos do ensino médio, essa perda que eles tiveram, que eu acho que a questão do ensino pode até, de certa forma, recuperar, mas é uma idade que o menino está, que ele deve estar em grupo, que é uma idade muito importante para ele desenvolver, para ele interagir, para ele conhecer o diferente, para trabalhar a questão das diferenças. Então, que esses meninos estão sendo privados porque eles não têm nenhuma, não estão tendo nenhuma interação social. Próximo. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho como foram nos outros países. A argumentação que eu recebo é que os outros países são diferentes. Óbvio que a gente tem que fazer algumas adaptações, mas a gente também tem algumas vantagens. Por exemplo, a gente está num clima supertropical, então a gente pode pensar em usar mais as áreas externas da escola, de não ficar o tempo todo dentro da sala. Então, acho que a gente também pode ter estratégias, mas o que a gente, o que tem de dado é que a maioria dos países ficou, especialmente os da Europa, ficaram com pouco tempo com a escola fechada, de seis a oito semanas, e que a reabertura das escolas não impactou nas internações e nas mortes. Ou seja, pode até ter aumentado o número de casos, mas isso não impactou em casos graves. Eu acho que isso é um conceito importante da gente ter, porque vão falar assim, vai abrir a escola, vai aumentar o número de casos. Se aumentar o número de casos leves, não tem problema. Se começar realmente a aumentar as internações, aumentar o número de casos graves e de óbitos, eu acho que a gente tem que rever. Mas não foi isso que foi visto nos outros países. alguns países interessantes iniciaram com a abertura do infantil, porque é uma população que precisa mais, porque as famílias precisavam mais que aquelas crianças estivessem na escola e porque eles entenderam que realmente a criança não transmite tanto o vírus. E, na maioria dos países, as medidas sanitárias foram muito simples. Eu vejo muito falando assim, ah, mas os professores não vão ter EPI e tal. é máscara e lavagem de mão. Sei que existe uma realidade de dificuldade de lavatório e tal, mas eu acho que isso são coisas que a gente pode cuidar. Próximo. Próximo? Não foi? Estava aí, eu tive. Estudo na Alemanha, eu sei que somos uma realidade diferente, mas eu acho que a gente pode tirar algumas coisas positivas disso. Então, ele mostra ali no gráfico, acho que dá para ver bem o acompanhamento dos óbitos e, na hora que reabre as escolas, isso não tem um impacto no número de óbitos. E as medidas são realmente medidas simples. É isso? Higiene da mão, aferição de temperatura e uso de máscara quando possível. Próximo. O outro é um estudo em Portugal, que foi o que eu achei, a gente tem um estudo desse no Uruguai, mas o Uruguai teve uma performance diferente na pandemia, então eu não quis trazer, eu achei Portugal um pouco mais parecido com a nossa realidade, pelo menos em termos culturais, e é a mesma coisa, o impacto no número de internações e de morte não acontece depois da abertura das escolas. Próximo. E eu acho que agora é o momento, então, da gente refletir, é um bom momento da gente valorizar a escola, eu acho que as famílias e a sociedade estão entendendo o papel da escola em tudo, na saúde geral da criança, e é a hora de a gente realmente fazer um pacto para que as crianças possam voltar à escola. Eu me pergunto, eu como indivíduo e eu como sociedade, o que eu posso fazer para favorecer a reabertura das escolas? Então, acho que cada um tem que refletir isso e a gente, como sociedade, fazer um esforço para que as crianças possam voltar para a escola. Eu fico feliz do Estado realmente estar tomando as suas providências, está dando um passo à frente, eu acho que a gente não pode paralisar de como a gente está, e eu fico muito triste com a situação de Belo Horizonte, assim, das autoridades cravarem que não vão reabrir a questão da vacina, é uma perspectiva, as crianças não serão vacinadas, não há nenhuma pesquisa em vacinas para a criança, exatamente porque o impacto da doença é muito pequeno, então a gente, tudo bem que os adultos seriam vacinados, mas a gente não sabe quando a vacina chega, qual vai ser a eficácia da vacina e quem será vacinado. Então, eu acho que esperar a vacinação para a reabertura das escolas vai ser realmente uma tragédia. Acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigada, Adriana. Nós vamos agora convidar a Laura Costa Oliveira, médica psiquiátrica para as suas considerações. Registrar também a presença do deputado Sávio Souza Cruz, que esteve conosco aqui remotamente. Bom dia a todos. Meu nome é Laura Costa Oliveira, eu sou médica psiquiatra com mais de 15 anos de formação e desde o começo dessa pandemia eu não parei de atender nem um único dia. Eu faço, em média, mais de 5 atendimentos, 5 mil atendimentos por ano, ou seja, eu estou atendendo muita gente. Desde o começo da pandemia, eu fui vendo um certo agravamento dos meus pacientes que estavam voltando ao consultório e pacientes novos chegando também muito mal. Está evidente a questão do problema da saúde mental nessa situação nossa do 2020. Inclusive, o hospital que eu trabalho, que é um hospital geral, que nunca teve nenhum atendimento psiquiátrico, eu trabalho em um ambulatório, mas tem um hospital de urgência. Pela primeira vez na história, eles contrataram um plantão de psiquiatria, dada a gravidade da situação psiquiátrica atual. Aos poucos, os pacientes foram chegando e me trazendo histórias deles, mas eles também foram me trazendo histórias das crianças. E eu fiquei observando que o maior problema que existe é a falta de desinformação e o desconhecimento dos pais, de um modo geral, da população acerca de psiquiatria e quadros psiquiátricos na infância. Então, eu resolvi fazer um questionário que foi respondido por mais de 300 pais sobre aspectos e sintomas e emoções das crianças nesse período de quarentena. Primeiro, eu queria falar de depressão na infância. Depressão na infância tem coisas que parecem com depressão de adulto, mas depressão na infância tem coisas particulares e diferentes. Então, a criança, abaixo dos 10 anos de idade, não consegue falar e expressar que ela é infeliz, que está muito triste, etc e tal. A criança se comporta diferente. A criança abaixo dos 10 e que está acontecendo muito, e que os pais estão relatando, e que professores que vêm consultar estão falando dos alunos. As crianças estão mais irritadas, a criança está mais mal-humorada, desobediente, manhosa, apegada, insegura, as crianças estão trancadas dentro do quarto, as crianças não querem descer para brincar no play, as crianças ou estão engordando, tem criança parando de comer, inclusive, tem necessidade de internação hospitalar por conta disso, tem criança de 10 anos de idade escrevendo carta de suicídio, tem criança regredindo, que é da criança que, 4, 5 anos, começa a chupar bico de novo, começa a fazer xixi na cama, começa a chutar, morder, isso não é uma criança nervosa, isso tem que ter um nome, isso é um quadro psiquiátrico, isso é uma doença e tem que ser chamado pelo nome adequado, isso é depressão, isso é transtorno de depressão e transtorno de ansiedade na criança. Então, nós estamos no meio da epidemia de covid, tem muitos casos respiratórios, mas nós já estamos no meio de uma epidemia de casos psiquiátricos na infância. Aí, eu peguei o questionário, mandei e chegaram as respostas. Confesso que as respostas me surpreenderam no sentido que foram muito mais alarmantes do que eu esperava. Quase 80% dos pais relatam pelo menos três sintomas psiquiátricos de depressão e de ansiedade nas crianças. 29% dos pais, o questionário acabou sendo respondido por um pessoal do nível social mais elevado. 29% dos pais estão falando que não sabem, não dão conta de acompanhar e de ensinar as crianças matérias que estão tendo na aula online. Então, mesmo as crianças que estão tendo um privilégio de ter matérias online, não estão conseguindo acompanhar, os pais não conseguem explicar um terço dessas crianças. 66% dos adultos estão falando que estão brigando, às vezes, cinco dias por semana e discutindo com a criança na hora da aula online. Então, a criança já está longe dos colegas e está tendo uma experiência muito negativa do ponto de vista educacional, que, em vez do aprendizado ser uma coisa lúdica, o aprendizado está sendo uma coisa à base de grito e de brigas. 49% dos adultos estão falando que aumentou violência verbal com os filhos e entre eles. E 12% dos adultos relatam aumento de violência física. Sim, você pode falar. O número é assustador, o ponto de vista psiquiátrico com a situação está feia, mas o que a escola tem a ver com isso? A escola tem tudo a ver com isso. A escola é o lugar a base social da criança, a base do desenvolvimento social da criança. Se eu viro e falo que eu estou muito triste e que na pandemia eu não estou socializando, é uma coisa, eu quero dizer que eu queria ver meu amigo, eu não posso ir para um restaurante comer com ele e bater papo. Se eu viro e falo que a criança não está socializando, é uma coisa completamente diferente. É um termo médico e é uma coisa usada na pediatria e é uma coisa estudada. A gente estuda marcos do desenvolvimento da criança. da mesma forma que a gente estuda, sei lá, que a criança aos seis meses senta, um ano anda e tal, como é que ela desenvolve nesse sentido, a gente estuda o desenvolvimento social da criança. Então, uma criança, ela não nasce sabendo sorrir. O que acontece com a criança, lá, mais ou menos, pelo um mês de idade, o pai sorri para a menina, a mãe sorri para a criança, a criança sorri de volta. Ou seja, a criança aprende a sorrir. A criança aprende que se ela chorar, a mãe traz comida. Esse tipo de aprendizado é pelo convívio social. Se você priva a criança de aprender, de ter convívio social, ela não desenvolve isso. Outras coisas que são aprendidas pelo convívio social são coisas até mais complexas, do tipo, você pega uma criança na escola, um adulto tem uma postura, a criança dá uma resposta. A criança, ao lado, vê a resposta que o colega deu e começa a imitar e espelhar essa resposta e dá o mesmo tipo de resposta. Isso é uma coisa cultural também, mas é uma coisa biológica. A gente tem neurônios no nosso cérebro que chamam neurônios espelhos que são responsáveis por isso. Então, socializar é um desenvolvimento de sinapses que depende de neurônios espelhos, que depende da presença do social, do colega, depende da presença do pai e depende da criança estar na escola. Então, a criança não vai para a escola para fazer amizade e brincar com o amiguinho. A criança vai para a escola para desenvolver os marcos do desenvolvimento social que têm uma base neurológica. Não é o mesmo sentido socializar com a criança e socializar com o adulto. Todo aprendizado, como a minha colega já disse, na infância, ele é marcado por fases e por horas certas. tem a hora certa para a criança andar, tem a hora certa para a criança aprender a segurar no lápis, tem a hora certa para a criança aprender a escrever. Quando as pessoas viram e falam ah, é só um ano perdido, é só um ano parado. Não é só um ano. Tem quase sete, oito meses que uma criança não vai à escola, a maioria da população das escolas públicas, a criança não vai à escola, não pega num livro, não pega num lápis e tudo. Então, um menino que, por exemplo, está matriculado no quinto ano agora do ensino fundamental, ele perdeu o quinto ano, mas ele também esqueceu coisa do terceiro ano, do quarto ano e ano que vem ele vai ter que fazer o sexto ano, o quinto ano, o quarto ano, o terceiro ano, tudo misturado, embolado. E se essa posição de a escola voltar só ano que vem for realmente a posição do governo, isso significa que ele ainda vai ter que fazer isso todo mundo junto, na sala de aula, morrendo de medo de pegar Covid, uma febre que aparece, as crianças vão entrar em pânico, os pais vão entrar em pânico, então até o negócio se organizar vai ser pelo menos mais seis meses perdidos no ensino. E essa perda tem um timing e isso não é recuperado. Então, assim, a criança que perdeu essa capacidade de escrever, ela pode até melhorar a habilidade, mas ela vai ter uma dificuldade de segurar no lápis o resto da vida, ela vai ter uma dificuldade com a letra o resto da vida, e isso são repercussões que vão perdurar. Então, assim, a base, a escola não é só para aprender o beabá, a escola é para a criança desenvolver habilidades sociais neurológicas com bases médicas, sempre avaliada pelo pediatra, a gente tem um quadro com os dados para assinalar essas habilidades e não desenvolver na hora certa, a gente não consegue desenvolver mais. Isso é muito evidente, eu não sei se alguém já estudou uma língua na idade adulta, você pega uma criança de seis anos, ela fala a língua igual a língua materna, criança até doze aprende sem sotaque, se eu com quarenta vou fazer aprender espanhol, meu sotaque vai ser horroroso, eu vou ter uma dificuldade enorme, então, sim, eu perdi o timing de estudar uma língua. A criança é a mesma coisa, ela pode perder o timing dessas habilidades motoras que são essenciais e educacionais para o resto da vida. Outras importâncias da criança em relação à escola, primeiro, pela minha pesquisa, você vê que está muito alto o número de depressão, muito alto o número de ansiedade na infância e é conhecido, estabelecido, estudado, que criança fora de sala de aula tem um risco muito elevado de suicídio. Outras coisas, abusos, abuso, tanto sexual quanto físico, a criança, acontecem 80%, 90% do caso em casa. Crianças fora de sala de aula, essa quantidade de abuso está sendo subnotificado e isso é preocupante porque essas crianças estão num silêncio e a gente não sabe o que vai acontecer, provavelmente, só daqui a uns anos a gente vai ver o que está acontecendo nesse sentido. Outra coisa, se você tira a criança da escola, você tem uma ruptura da base social da criança. Novamente, quando eu falo social, eu não estou falando amiguinho, estou falando de desenvolvimento social da criança. Isso já foi estudado em outras circunstâncias, em circunstâncias de outros tipos de quarentena, em circunstâncias de guerra e tal, e está bem estabelecido que isso também desenvolve um quadro de transtorno de estresse pós-traumático em criança que aumenta o nível de cortisol. Outra coisa, as crianças autistas são crianças de inclusão. O diagnóstico de autismo normalmente vem da infância, o diagnóstico de autismo faz parte do tratamento à escola, o professor de acompanhamento, isso faz parte da criança desenvolver, uma criança autista pequena que tem quase um ano que está fora de sala de aula, ela pode, por consequência disso, não aprender nunca a conversar, porque não está sendo feito o tratamento no timing adequado para isso ser resolvido. e, por último, o Kaplan, que é um livro de psiquiatria, que é o maior tratado de psiquiatria e referência do mundo inteiro, deixa claro que é negligência e maus-tratos médicos, não estou falando legal, médicos, você privar uma criança de acesso à escola. Isso, todo caso de negligência vai aumentar o número de quantidade de cortisol no sangue e o cortisol é o hormônio do estresse. Qual que é o problema de cortisol aumentado na infância? Novamente, o cérebro não está formado, a gente sabe que até os 10 anos de idade a gente não tem estrutura dos neurônios, das sinapses, o tamanho das áreas do cérebro formado e se você tem excesso de cortisol esse negócio vai prejudicar, vai, às vezes, dependendo do tempo do estresse, vai piorar. Então, se a pessoa ficar em escola mais tempo longe, quanto mais tempo longe da escola, mais aumenta o cortisol e mais dano cerebral. Isso é irreversível e isso tem consequências de mudança futura, tipo, a criança vítima de muito estresse e estresse de cortisol, essa criança vai ter hiperatividade impulsividade, essa criança vai ter impulsividade, essa criança vai ser hipervigil, vai ser uma criança meio paranoica, assustada, a criança vai ter dificuldade intelectual, a criança vai ter dificuldade de controle de fúria, esses sintomas misturados numa criança de, já numa população de risco, aumenta a violência daqui a 10 anos e a criança também vai ter um baixo julgamento. O que quer dizer isso? É aquele menino que vira para o outro fala assim, ah, vamos fumar um crack e o outro vira e fala assim, ah, não vai ter problema nenhum, qual que é o problema de fumar crack? Vai lá e começa e cai no visto de droga ou então pequenos roubos ou então simplesmente coisas arriscadas que acabam em acidentes graves e acabam matando as crianças. Então, na infância agora, do ponto de vista de 2020, a gente tem duas situações. A gente tem a situação do Covid, que é um agravo médico e do outro lado a gente tem uma situação psiquiátrica grave que está acontecendo e não está sendo nomeada, não está sendo esclarecida para as pessoas. A parte da consequência mental, eu já falei, todo esse estresse, ele não vai passar quando acabar a quarentena. Se eu estou ansiosa, na hora que as coisas voltarem ao normal, eu vou melhorar, não deve ter nenhuma sequela. A criança, principalmente a pequena, isso vai ter repercussão e a chance de repercussão vai ser mais grave e maior chance, quanto mais tempo durar esse negócio de escola fechada. Minha colega já falou, eu vou falar, então, muito rapidamente da situação, a situação mental, o problema de saúde mental, eu já falei, tem um problema de saúde Covid na infância. Igual ela falou, a gente sabe, tem um estudo francês que no mundo inteiro, todos os casos de Covid, de todos os casos de Covid, só 1% é criança, que a criança tem uma baixa mortalidade, tem lugar que falam em 0, 09, ou 0, 03%. A criança tem poucos sintomas, sintomas leves e são pouco contagiosos. Esse fundamento, esse artigo, eu vou falar que eu tirei isso, se as pessoas quiserem entrar, da OMS, da atual, lá no site, crianças, eles chamaram comitês, eles chamaram especialistas, e eles chegaram à conclusão que crianças têm poucos sintomas e transmitem pouco, ao contrário do que estão falando, as crianças transmitem pouco. inclusive, a OMS recomenda que criança abaixo de 5 anos não use máscara pelo baixo potencial de transmissão e porque o uso de máscara atrapalha a interação social, que é importante para a formação e para o desenvolvimento neurológico de habilidades sociais. A OMS fala isso na página dela. E outra coisa, inclusive, a OMS fala que tomando as circunstâncias de transmissão, se não tiver muito alta, inclusive, crianças abaixo de 11 anos não deveriam usar máscara, porque, igual eu falei, até os 10, essas habilidades orgânicas do cérebro, de sinapse, etc. estão sendo formadas. Conclusão, eu falei, torna a falar, escola não é só lugar que criança vai aprender a falar o beabá, escola é lugar que a criança está com o cérebro não formado, precisando fazer sinapses, precisando fazer conexões, precisando amadurecer e, pelo estímulo da escola, todo pedagogo estudou isso, pelos estímulos na escola, isso vai se consolidando e, se você ficar um ano sem escola, você perder um ano de timing para fazer esse tipo de desenvolvimento e isso pode não ser recuperado mais. Está na hora de a gente falar isso? Está na hora de a gente falar de epidemia de covid, sim, das medidas de distanciamento, mas a gente também tem que falar desse adoecimento mental, que está no exato momento silencioso e eu não vejo quase nenhum comentário e explicações na mídia. Eu queria agradecer pela oportunidade de ter vindo aqui para falar isso e, se eu pudesse falar uma coisa muito rápida, eu acho que as escolas, certeza que as escolas têm que votar opcional, do ponto de vista mental, tem pai que não vai dar conta de votar obrigatório. Eu acho que votar no opcional é ideal, vão votar poucas crianças, poucos pais vão ter coragem. Se numa sala de 40 voltar 10, é muito mais fácil o professor ensinar para 10 crianças como tossir no cotovelo e passar o cojé e ficar de máscara, do que ele ensinar de uma só vez para 40 crianças como fazer isso. Novamente, obrigada pela oportunidade de falar aqui e um bom dia a todos. Obrigada. Obrigada, Laura. Nós vamos dar continuidade. Com a palavra, o deputado Bartô. Pessoal, primeiramente, peço desculpa por atraso de 13 minutos, tive um problema na hora aqui com tecnologia. Enfim, queria só demonstrar aqui que acabou de passar uma pediátrica, uma psiquiátrica, e mostrando o tão danoso que é a gente manter as crianças fora desse ambiente de ar escolar. Eu gostei muito do que a Adriana Reis falou, que é uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte, se a gente vai entrar na discussão de volta às aulas, é necessário colocar também a questão dos riscos e fatores que acontecem fora das aulas. Muitos debatem o risco da pandemia, o risco da doença e por aí vai. Para mim, eu repito, pandemia já acabou. A doença continua, a doença é séria, mas o colapso na saúde não vai acontecer mais. Então, se a gente tem essa visão clara, até o hospital de campanha foi desmontado, a gente vê ao nosso redor que a pandemia não está se espalhando, as pessoas ao nosso redor não estão pegando. Amigos de amigos têm, você ouve o caso assim mais distante. Isso demonstra que a doença já atingiu sua velocidade de cruzeiro. Não há mais o risco para a população, não há mais o risco para a saúde pública. Não há mais o risco onde que quem sai de casa coloque em risco quem está de casa, porque quem está de casa agora tem um hospital para atender ele caso ele venha pegar também a doença. Então, está na hora de a gente realmente exercer o direito da liberdade. Aquele que acredita que o risco da criança dele ficar dentro de casa pode sim colocar na aula. E os riscos estão claros, são demonstrados por pesquisa atrás de pesquisa, por instituições atrás de instituições, até mesmo as que elas mais esquerdistas estão apontando. Está danoso ficar em casa. As crianças não podem ficar em casa. Risco a saúde mental, risco a saúde física, risco a integridade física da criança. Enfim, aqui, quero só deixar bem pontuado o que foi falado, desnutrição e obesidade. Isso mostra também nossa desigualdade, como que crianças que não têm acesso à comida ficam colocadas a um ponto de que não terão problemas com alimentação, não terão os nutrientes o suficiente, bem como as crianças que têm condições de comida e ficam em casa estão sendo atacadas pela ansiedade, que isso faz com que elas comem mais. A própria ansiedade, sedentarismo, uso excessivo da tela, insônias, acidentes domésticos. A gente sabe que as pessoas atarefadas no dia a dia tendo que ir para o trabalho deixando as crianças sozinhas ou estressadas e sobrecarregadas acabam diminuindo a atenção. Enfim, violência doméstica, pesquisas emocionalmente 50% do estado do Rio de Janeiro. Então, pessoal, eu clamo para que todos tenham atenção no que estão expondo uma geração inteira de crianças, muito bem colocada aqui pela psiquiátrica, mostrando que, se você não aprendeu uma língua na idade certa, quando você for aprender, fica ali aquelas ranhuras, o sotaque bem agarrado. Então, isso já deixa claro como todo mundo tem seu time de aprendizado. E, se a gente tira um ano de evolução da criança nessa idade mais tenra, isso impacta para a vida toda. Então, vamos acordar para dois sentidos, gente, uma ignorância desenfrenhada que mantém nossas crianças fora da escola e a falta de liberdade que nosso povo está passando, porque colapso na saúde não ocorre mais. Eu fui um dos primeiros a defender o isolamento aqui nessa casa e falei bem claro, isolamento é necessário, mas não é a solução. Era necessário um momento onde havia dúvidas de até onde a doença iria. era necessário um momento onde o Estado não estava preparando a sua resposta à doença. Era necessário começar protocolos que agissem mais na contenção. Agora, passou esse time, já se exacerbou. Quem já entendeu o que é doença já deveria ter feito seu dever de casa e, se não fez, não pode impedir que o outro tenha sua liberdade restritiva. sendo assim, eu clamo realmente é por atenção a toda uma sociedade que vocês estão fazendo com as crianças. Acabar com essa histeria, acabar com essa história. Inclusive, até gosto de falar sempre agora, pessoas ficaram fazendo campanha e fiquem em casa e agora vem a eleição e como é que essas pessoas ficam? Então, para você que fez campanha e fiquem em casa, agora tem que fazer campanha de casa também para mostrar coerência. Chegando a eleição está tudo liberado, mas nossas crianças não. Então, pessoal, vamos atentar muito a esse ponto porque não dá mais para as crianças ficarem em casa. Só um desabafo mesmo, presidente, ainda vou fazer outras colocações ao longo da audiência. Obrigada, deputado. Nós vamos ouvir agora Ana Maria Camargo, editora Edi Choice Brasil. Ela vai participar conosco por videoconferência. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Gente, bom dia. Eu primeiro queria agradecer ao convite para participar dessa audiência. E, bom, como eu não sou da área de saúde, então, embora eu tenha as minhas opiniões, o meu estranhamento, quando eu vejo bares, shoppings abertos e escolas fechadas, eu vou me ater à minha área, que é educação. E, ao contrário do que parece ser a opinião de muitos tomadores de decisão, e aí eu estou falando de maneira geral, não só especificamente de Minas, parece que a opinião prevalente ainda é, em relação à abertura das escolas, pelo menos até agora, de que a provisão de educação não é um serviço essencial. e este é o contrário da minha opinião. Para mim, a provisão de educação é, sim, um serviço essencial. Inclusive, há pesquisas indicando isso. No entanto, é preciso que se diga que essa resistência, esse medo de enviar os filhos para a escola, não significam que esses pais não estão preocupados com a educação, com a saúde mental dos seus filhos. Não significam que esses pais não estão com dificuldades para sair para trabalhar e muitas vezes são obrigados a deixar seus filhos com uma avó, uma tia, o que pode não ser adequado nem para a saúde desses parentes mais velhos e muito menos para os fins educacionais e de socialização necessários para as crianças, principalmente as pequenas, para quem aulas remotas não atendem às demandas próprias da sua idade. Isso, claro, considerando que aulas remotas com o mínimo de qualidade estejam sendo oferecidas e que os alunos tenham acesso à tecnologia necessária. O problema é a falta de alternativas para essas famílias e é disso que eu vou tratar. O que eu proponho é que os legisladores passem uma lei que determine que nos municípios onde as escolas públicas não abrirem e cujas aulas remotas não estejam atendendo adequadamente as famílias um percentual do custo que o município e ou o Estado tem por mês para manter um aluno na escola seja colocado à disposição das famílias conforme o número de filhos matriculados. Esses recursos devem ser usados na forma de créditos para reembolso de despesas educacionais. O mesmo vale para quaisquer recursos emergenciais que o governo federal destine às escolas devido à pandemia. Essas despesas educacionais reembolsáveis emergencialmente ou seja enquanto as escolas permanecem sem aulas presenciais poderiam ser de dois tipos. A primeira opção um reembolso de mensalidade de uma escola particular até o limite do valor do seu crédito. Isso claro se escolas particulares estiverem abertas porque aparentemente há os que enxergam uma suposta beleza moral na igualdade na desgraça. Particularmente para mim me parece um tanto bizarro em qualquer circunstância achar que mais crianças com atraso educacional e sequelas cognitivas seja melhor do que menos crianças com atraso educacional e sequelas cognitivas. Enfim. Bem, caso as escolas particulares também não abram para aulas presenciais a outra forma de despesa educacional que seria reembolsada seria a contratação de serviços de professores para dar aulas para alunos individuais ou para pequenos grupos que seria o ideal em ambientes domésticos um tipo de homeschooling mas com o professor né? Os professores interessados em prover esses serviços precisariam apenas se cadastrar na Secretaria de Educação do município e divulgar o seu trabalho da maneira que desejasse. As famílias interessadas individualmente ou cotizadas em pequenos grupos contratariam um ou mais professores a partir do cadastro do município. De posse da nota fiscal do professor as famílias receberiam o reembolso no valor até o máximo a que tivessem direito. isso seria bom para as famílias porque seus filhos poderiam continuar estudando tendo contato com outras crianças socializando se desenvolvendo no aspecto neurológico da socialização como falou a doutora psiquiatra de maneira segura e sem o estresse que as escolas terão para impor os protocolos sanitários né? Mais fácil de controlar. Seria bom para os professores que vão poder trabalhar em ambientes mais fáceis de controlar como eu falei em relação a COVID e já que é interesse de todos famílias e professores que os grupos de alunos sejam pequenos imagino no máximo 10 alunos por grupo além disso os professores vão poder ter uma renda extra né? Ou mesmo a sua única renda eu não sei como é que está a situação em Minas mas aqui na Bahia por causa da pandemia até o final do ano cerca de 30 mil professores da rede privada devem ser demitidos enfim quando eu disse que a provisão de educação é um serviço essencial eu não disse que essa provisão necessariamente tenha que ser feita pela escola por isso se os municípios e os sindicatos acham que o serviço ainda não pode ser provido com segurança pelas escolas que seja provido de outra forma o parágrafo primeiro do artigo 213 da Constituição Federal confirma a essencialidade desse serviço quando diz que recursos públicos poderão ser destinados a bolsas de estudo para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de cursos regulares na rede pública claro que isso se refere a falta de cursos efetivamente sendo providos o que é exatamente o caso aqui na verdade esse tipo de escolha educacional deveria sempre existir independentemente da pandemia se a família julga que a escola não oferece ao seu filho um serviço adequado os recursos destinados a sua educação ou pelo menos a maior parte desses recursos deveria ficar com a família para que ela os utilize no provedor educacional da sua escolha isso inclui opções fora da escola ou em microescolas como esta proposta que eu estou trazendo aqui a pandemia e a relutância dos municípios em determinar a volta das aulas presenciais só torna ainda mais aguda essa necessidade já que em muitos municípios aí eu não estou falando especificamente de Minas Gerais mas do Brasil de um modo geral em muitos municípios nem serviço de qualidade ruim está sendo oferecido nós estamos pagando por algo que simplesmente não está sendo entregue e não sabemos quando voltará a ser é por isso que mesmo que uma lei dessa demore de ser aprovada eu não sei quanto tempo demora um processo desse não sei se há regime de urgência para votar determinadas leis seria bom que houvesse mas mesmo que as aulas presenciais voltem antes dessa lei ser aprovada será muito importante que ela exista não são apenas pandemias que criam esse tipo de situação em que o cidadão é obrigado a pagar por um serviço que não recebe essa lei vai proteger os estudantes e suas famílias de voltarem a ficar reféns sem alternativas em circunstâncias futuras vamos deixar claro o objetivo da arrecadação dos recursos destinados à educação não pode ser o de simplesmente manter escolas públicas o aluno não pode ser tratado como um meio para financiar escolas ou para garantir o emprego vitalício de quem quer que seja o estudante educado não é o meio ele é o fim do processo educacional sustentado com recursos da sociedade logo é ele que deve ser financiado seja na escola ou não os recursos devem seguir o aluno como aliás é em vários países onde a educação é de qualidade como por exemplo na Suécia na Finlândia cujo sistema educacional os brasileiros tanto admiram na Estônia cujo resultado no PISA é superior ao da própria Finlândia e mesmo no nosso vizinho Chile que está anos luz à nossa frente então voltando aqui para a nossa realidade eu quero fechar minha fala pedindo ao deputado Bartô e aos seus colegas legisladores mineiros que elaborem uma lei o que eu trouxe foi apenas o esboço de uma ideia uma lei que sirva como alternativa nessa questão da reabertura das escolas uma alternativa segura para os estudantes para as famílias e para os professores e que garanta agora e futuramente a entrega de um serviço que é sim essencial a educação é só isso obrigada obrigada Ana Maria passo a palavra para o deputado Bertão obrigado presidente bom dia a todas e todos todos os nossos convidados eu estou ouvindo aqui atentamente todas as explanações presidente Beatriz e até para poder entender melhor as condições que está se propondo a reabertura das escolas e a preocupação que a gente tem como professor e tem até um certo acordo sobre como algumas pessoas apresentaram os problemas que ocorrem dentro de casa com a criança dentro de casa o nosso intuito aqui provavelmente é entender qual seria a forma mais segura de as aulas retornarem que eu a princípio como professor mais de 30 anos convivendo com salas super lotadas 40 alunos numa sala com 45 metros quadrados tem dificuldade de poder ainda entender mesmo com toda a segurança mesmo colocando um terço dos alunos a cada período agora eu não posso concordar com a fala do deputado o senhor coloca aqui uma discussão em que já passou que não há mais necessidade das pessoas ficarem em casa que nós já chegamos no limite que não há mais problemas com o covid aqui em Juiz de Fora eu estou falando diretamente de Juiz de Fora esta semana presidenta Beatriz foi a pior semana dos últimos sete meses 17 óbitos aqui em quatro dias a partir do momento que se aderiu a onda verde a prefeitura e o comitê do covid aqui já está pensando que caso continue dessa forma vai ter que retornar a onda vermelha nesse programa do Minas consciente então nós estamos aqui numa televisão imagino que isso está sendo transmitido ao vivo numa rede pública e eu não poderia aceitar uma fala de um deputado que diz que está tudo voltou tudo ao normal que não há mais problema nenhum com relação ao covid no estado de Minas Gerais então eu queria registrar presidente sem querer colocar de uma forma contundente contra o deputado mas eu acho que deveria ser registrada essa fala porque nós não estamos numa normalidade aliás ao contrário se fala nos outros países que voltar voltaram rapidamente as aulas mas lá nesses países houve praticamente lockdowns em que o pico foi atingido e rapidamente desceu aqui não nós entramos num platô e já fazem sete meses tirando os dois primeiros meses nós estamos há cinco meses no mesmo platô sem caída porque o isolamento social e o distanciamento não foi respeitado como deveria ter sido que é a única medida que nós temos até agora no mundo uma medida medieval o isolamento social obrigado presidente obrigada deputado betão vamos seguir vai embora é pela ordem deputado bartone betão meu colega tudo bom deixando bem claro que o que eu disse é que a pandemia acabou o colapso na saúde não será mais visto isso é muito claro para todo mundo agora a doença é séria a atenção e os cuidados a doenças é necessária a gente só não pode deixar que o impacto das escolhas governamentais sobre elas sejam mais danosas do que a própria doença que é o que está acontecendo obrigado obrigado deputado bartone nós vamos nós vamos dar sequência eu havia informado no início nós faremos duas audiências essa requerimento aprovado do deputado bartone e a próxima na quarta-feira requerimento de minha autoria acho que a comissão está cumprindo um papel de trazer todos os posicionamentos ao debate então e de fato nós organizamos metodologicamente com as as indicações dos convidados pelo deputado bartone para esta primeira audiência e as indicações para a próxima audiência estão sendo construídas a partir do requerimento de minha autoria então é uma audiência de escuta evidentemente que a comissão de educação tem uma pluralidade de pensamento era o que eu comentava com o deputado bartone eu não poderia deixar de presidir uma reunião porque eu discordo do assunto eu tenho um posicionamento completamente diferente de todos que foram apresentados aqui até agora mas eu acho que nós ganhamos enquanto sociedade com a promoção das informações do debate e com o contraponto que será devidamente feito no momento oportuno mas esse espaço com o contraditório eu que sou de uma eu componho um bloco que é de minoria na casa o contraditório é um processo importante então é esse esse é o nosso exercício hoje eu e o deputado Bartô temos posição completamente antagônica nesse assunto antagônica mesmo em relação à pandemia mas esse esforço que nós estamos fazendo é da promoção do debate a sociedade tem o direito de ter toda todas as informações para ela formando a sua opinião e da minha parte como deputada estadual eu busco fazer uma uma sistemática fiscalização e cobrança por parte do governo do estado pode vamos lembrar que alguns dias atrás nós tivemos o relato via imprensa de que o número de óbitos triplicou em Minas Gerais em comparação às 24 horas anteriores dados de alguns dias atrás foram se nós mudarmos a metodologia de cálculo é como se 61 aviões da Azul tivessem caído em Minas Gerais nos seis meses sem nenhum sobrevivente se nós falarmos do Brasil 606 aviões da TAM que cabem mais pessoas caíram em seis meses sem nenhum sobrevivente é esse o cálculo da pandemia no nosso país o primeiro avião caiu acho que o Brasil não se organizou para impedir que o segundo avião caísse o primeiro avião da Azul caiu em Minas o governo de Minas não se organizou para impedir o segundo avião caísse e assim os aviões estão caindo e quando cai explodem morrem todos e a gente continua como se não tivessem caído então esse é um debate necessário que só não foi feito antes porque nós estávamos com o trabalho das comissões suspensas as comissões voltaram na semana passada e a partir daí então nós acolhemos estamos fazendo o debate em relação a pandemia retorno das atividades e todo o debate que nós estamos fazendo vamos continuar com as nossas convidadas e convidados dessa audiência queria aqui deixar registrar também presidente que você é do PT sou do novo a gente tem oposições contrárias em diversas questões aqui na casa quase tudo mas a admiração que eu acho que é mútua e esse diálogo nosso que faz crescer cada vez mais a nossa democracia obrigado por ser assim nós vamos ouvir agora a presidenta do sindicato das escolas particulares de minas gerais juleika da reis avila ela vai participar presencialmente não por videoconferência bom dia a todos e todas eu gostaria de cumprimentar a presidente Beatriz agradecer ao deputado Bartô pelo convite e eu não poderia deixar de citar duas pessoas que estão presentes aqui que foram fundamentais no papel junto ao sindicato que foi a deputada Laura Serrano que durante o período todo dessa pandemia dessas tratativas junto ao estado sempre esteve nos auxiliando e colaborando conosco dando sempre um apoio necessário que a educação não estava precisando no momento e ainda continua e a Geniana que eu acompanhei de perto o trabalho do estado incansavelmente presente em todas as reuniões onde nós discutimos muito a nível de escolas particulares escolas públicas e tentamos ajustar de todas as formas para que as escolas voltassem das mesmas condições até lá que a gente sabia naquela época nós começamos a nos reunir em julho e nós sabíamos que era um desafio muito grande frente aos impasses que nós estávamos vivenciando então assim o que a escola particular através do sindicato que eu represento vem tratando nos últimos tempos primeiro eu concordo plenamente dessa abertura ao diálogo nós que estamos na área educacional nós primamos pelo diálogo tanto que nós educamos os nossos alunos eu estou na área da educação já há 39 anos numa mesma escola e nós sempre falamos que nós temos que dar ao aluno a condição de ter um pensamento crítico para que ele mesmo possa construir através desse pensamento através do diálogo a discussão e saber se posicionar então essas discussões mesmo que haja ideias diferentes que isso é bom nós devemos eu vi achei muito importante a fala das doutoras Adriana e da doutora Laura porque quando a gente fala da educação desde o princípio da pandemia o sindicato foi muito muito assertivo e eu acho que muito coerente e com as famílias e com seu corpo de professores e funcionários quando disse que o sindicato de maneira alguma forçaria a abertura das escolas sem que tivesse o salto da saúde então é bom deixar claro isso o sindicato não fará nenhum movimento na abertura de escola quando não há um posicionamento ou um direcionamento médico capaz de abrir as escolas quando eu ouço as doutoras eu fico até mais aliviada só que o que a gente vem sofrendo é a pauta do diálogo quando o governo colocou dia 5 do 10 ele não abriu a escola ele fez uma reabertura de possibilidades das escolas se abrirem tanto que eu ouvi eu fiz questão de anotar todos os fatores que eles apresentaram e a saúde no dia dessa liberação das aulas eles colocaram que a autorização seria de maneira segura e consciente para prevenir alunos professores e funcionários então essa autorização de maneira segura e consciente para prevenir alunos professores funcionários é justamente a linha que nós do sindicato também temos só que quando o estado dá a abertura para que os municípios possam fazer da abertura concedida pelo estado quando tiver na onda amarela para as universidades faculdades centros universitários e na onda verde para as escolas ele também diz que isso pode ser acordado com o prefeito mesmo se o município estiver alinhado com o plano Minas Consciente eu tenho visto por exemplo municípios que já ajustaram com seu prefeito Rio Branco por exemplo ontem eu atendi uma escola de Rio Branco Rio Branco o prefeito chamou todas as escolas tanto as municipais quanto as particulares e eles mesmo chegaram à conclusão de que agora não seria o momento de abrir então quer dizer deu oportunidade para que as escolas pudessem participar do diálogo ouvir e entre eles achar uma saída o que a gente tem vivenciado aqui além das questões não só citadas pelas duas doutoras tanto a doutora Adriana quanto a doutora Laura que a gente tem dentro das escolas médicos também dentro dessa linha toda que já foi dita aqui inclusive movimentos de paz de retorno às aulas dentro de todos esses parâmetros colocados aqui o que dificulta para o sindicato nortear essa discussão é por exemplo aqui no nosso município porque a orientação nossa agora é em cima do que nós temos nas mãos com relação ao estado o estado ele reabriu a escola mas ele não mandou que abrisse ele só colocou uma data 5 do 10 para que os municípios pudessem dialogar e através desse diálogo em cada município buscar uma melhor saída mas nós temos por exemplo municípios que estão na onda verde próximos a Belo Horizonte que estão no Minas Consciente e o prefeito considera que não é o momento de abrir então eu acho que eu não sei se a gente teria condição de desassociar as redes para que desse inclusive a oportunidade das escolas fazerem opção se a escola se a escola pública ainda não tiver condição está na onda verde não tem condição mas que permitisse que as escolas particulares que é de livre iniciativa pudesse abrir eu acho que não teria problema nenhum eu não acho que isso aí como foi dito pelo prefeito isso alargaria ainda mais a desigualdade a gente sabe que esse momento agora está sendo muito sofrido com muitos problemas e consequentemente com problemas sérios além de das questões dos nossos alunos problemas sérios hoje por exemplo no estado nós temos 32,2% de escolas do estado inteiro que fizeram opção para usar o plano do governo para poder continuar mantendo os seus professores e funcionários nós estamos e nosso problema maior em todo o estado é a questão da educação infantil tanto também que em vários países o retorno inicial foi da educação infantil foi o que eu tenho pedido pedi várias vezes junto ao estado e aqui em Belo Horizonte especificamente a gente além do problema de não abrir a gente já tem outros problemas aí que eu posso depois colocar então nós tivemos por exemplo dessa para promoção e manutenção do emprego a educação infantil ela teve que cortar 48,9% dos seus professores e funcionários professores 48 e 42 de funcionários no estado para poder manter o funcionamento da escola nosso índice de inadimplência chega a 40,9% o nível de cancelamento de matrícula chega a 30,1% nós estamos prevendo 25% de fechamento de escolas quando a gente levou isso para o estado e nós fomos recebidos todas as vezes que nós pedimos e tentamos levar isso para o município e não conseguimos por quê? porque a gente pode não ter um colapso agora na saúde mais como disse o deputado Bartô mas nós teremos com certeza um colapso na educação porque o número que nós temos de escolas de educação infantil especificamente no nosso município chega a 55,19% da educação infantil só no nosso município e com isso nós estamos vendo aí escolas tradicionais sendo fechadas e justamente já está num processo de dificuldade e com a pandemia sem o funcionamento e nesse tempo grande nós estamos caminhando para sete meses sem nenhum funcionamento agravando ainda com relação a inadimplência e a sustentabilidade financeira das instituições existe o impasse nós temos um impasse nós temos um grupo de pais que querem retornar um grupo de pais que não querem retornar nós temos o problema dos professores apesar de que na nossa convenção coletiva que foi assinada em abril deste ano nós já estávamos em pandemia quando nós estávamos discutindo a convenção coletiva nós assinamos a convenção no final de maio quase princípio de junho então nessa nessa assinatura foi pedido dos sindicatos professores foi pedido que colocasse uma observação uma cláusula nessa nessa convenção que vigorou está vigorando este ano de que os professores só voltariam quando o comitê da saúde fizesse a liberação para que as aulas voltassem presencialmente assim também o sindicato dos funcionários mas nós sabemos que mesmo com essa cláusula nós temos e dentro dos protocolos que já foi emitido pelo estado mas ainda nós não temos no município nós sabemos também que nós temos que fazer uma pesquisa junto aos nossos professores que mesmo com essa cláusula nós nunca colocaremos em risco a vida dos nossos professores então nós faríamos inclusive um levantamento para ver quais os professores teriam condições para voltar passariam pelo médico todo um trabalho que deve ser feito tanto com a comunidade educativa como também esse número de pais que querem retornar em função justamente porque tem alguns que não estão se sentindo ainda seguros com o retorno então nós estamos com o impasse o impasse está aí agora no município nos municípios menores o impasse ele pode ser resolvido com mais tranquilidade pelo tamanho tem municípios pequenos aí como eu disse que chegaram à conclusão junto com o prefeito e resolveram não abrir só que Belo Horizonte é muito grande e o diálogo aqui é muito difícil porque por exemplo nós do sindicato tentamos por diversas vezes a comunicação com o comitê municipal nós queríamos não dar palpite porque nós não somos da área da saúde mas nós gostaríamos de mostrar para o município os impactos que a pandemia vem causando o nível de escolas que vem fechando e o colapso que isso pode causar no município e crianças talvez na hora que procurar a escola nós estamos vendo a cada momento o fechamento não terão a escola para poder estudar então nós do sindicato insistentemente tentamos esse diálogo logo depois que o governador anunciou a abertura nessa forma como foi colocada eu acho que uma forma democrática onde cada município terá a oportunidade junto com a sua comunidade de resolver o retorno presencial ou não e aqui no dia seguinte no dia 23 o nosso prefeito caçou todos os alvarás de funcionamento das escolas particulares então isso aí dificultando o que é compromisso nosso que é não só da área de educação nós não precisamos de alvará de funcionamento somente para dar aula nós temos outras atividades dentro da escola que funcionam através de alvará então assim a situação nossa é muito delicada porque também quando a gente percebe que existem outras formas dos pais obterem a obtenção de aonde deixar os filhos de alguma forma a gente tem visto aí professores sendo contratados para grupo de 8 e 9 dar aulas nos prédios a gente vê isso em vários prédios grupinhos tem até a hora do recreio eles fazem até a hora do recreio a gente vê isso nós estamos vendo casas sendo abertas clandestinamente para receber as crianças porque os pais precisam trabalhar então a abertura da escola não é simplesmente abrir não é abrir é como abrir e com quem abrir a gente precisa ter muito cuidado com isso como vamos abrir e com quem vamos abrir porque a gente desde o princípio eu não sei se é porque a área educacional nós somos utópicos demais e a nossa esperança sempre está na base da ação eu acho que a gente sempre achou que nós não chegaríamos a nenhum embate aqui em Minas a gente achou que nós teríamos como o governador anunciou e aí quando nós estivéssemos na onda verde nós íamos junto com a nossa comunidade cada escola faria o seu levantamento veria com seus professores que é preciso ver com seus professores e decidiria quem voltaria ou não né mas ao invés da gente tentar simplificar e adotar critérios mais democráticos aonde a discussão possa valer mais sem que a imposição venha de uma forma assim muito arbitrária nós infelizmente estamos com impasses e com isso o que as escolas estão fazendo estão buscando na justiça autorização de funcionamento mesmo sem que nós tenhamos ainda a liberação do próprio comitê do município de Belo Horizonte né o que a gente acha temerário porque o que a gente gostaria é de estar junto com o comitê levando ao comitê não as questões da saúde ou até mesmo apontando as questões da saúde que a gente ouve das famílias como as as próprias doutoras disseram tanto questões né psicológicas como questões também de aprendizagem mas nem isso a gente foi nos foi possível fazer o que foi diferente no estado no estado nós tivemos a oportunidade de encontrar com o comitê e no comitê colocar todas essas questões tanto psicológicas né mentais emocionais como a questão da educação infantil que muito estava nos preocupando pelo pela pelo fechamento das escolas e pelo impacto que isso traria tanto no estado quanto no município então a gente espera presidente Beatriz que nessa casa né aonde vocês estão é que tem todo o nosso respeito e a nossa consideração a gente possa buscar um consenso entre as comunidades escolares né a gente busque um consenso junto aos municípios de alguma forma porque esses embates abre e fecha eu estava conversando com a mamãe veja bem nós estamos com 31 escolas com liminar para abrir aí eu preciso trabalhar eu levo meu filho aí no dia seguinte suspende a liminar aí no dia seguinte na hora que eu vou levar meu filho não pode ficar aquela liminar foi suspensa aí eu levo meu filho para casa será que isso não traz ainda mais problemas para essas crianças nesse ir e vir ir e vir sem parar porque que a gente não determina ou faz uma orientação para que nós saibamos ou vamos ou não vamos porque é muito difícil lidar com essas questões a falta de diálogo e a falta de consenso a gente tem que ver todos os lados eu sempre disse desde o princípio o pacto nosso tem que ser o pacto global ele não pode ser de partido ou politizado o próprio prefeito disse que a atitude dele não é politizada e eu questionei como não é politizada se não faz parte do Minas Consciente se caça todos os alvarás eu não entendo porque nós estávamos fechados nós não descumprimos a legislação contra o município nenhuma escola estava funcionando para ser caçado um alvará agora nós estamos com um processo de reorganização para 2021 sem alvará sem poder firmar contrato sem poder ter linhas de crédito porque muitas escolas pequenas buscavam linha de crédito e com o alvará suspenso praticamente as empresas financiadoras elas querem o alvará de funcionamento da escola então assim cada hora ao invés da gente tentar descomplicar e dar as famílias aos professores e funcionários e principalmente aos alunos mais tranquilidade a gente recebe um fato novo que só vem criar ainda mais problemas e judicializações às vezes desnecessárias aonde apenas através do bom senso do diálogo e do respeito a gente poderia chegar a uma conclusão melhor então o sindicato está à disposição do que vocês precisarem nós precisamos ajudar as escolas de alguma forma em especial as escolas de educação infantil nós estamos com escolas aí praticamente com essas liminares funcionando mas a gente sabe que já foram caçadas hoje até já saiu no jornal que elas não poderão funcionar quer dizer são crianças muito pequenas crianças que não entendem porque hoje eu posso na escola amanhã eu não posso então eu acho assim é uma desumanidade eu acho uma desumanidade fazer isso com as escolas nós que estamos à disposição para dialogar e fazer isso também com as crianças e com as famílias e como foi dito desde o princípio caso a gente siga e nós tenhamos um norte para essa determinação que ela seja pautada sempre no diálogo e na opção eu acho que chegou a hora nós já estamos em outubro já estamos quase no final do ano cabe a família a opção a opção de ir ou não ir desde que ela tenha todo o aparato legal que nos dá a saúde a educação precisa da saúde como respaldo para ter a garantia de que as nossas crianças os nossos professores os nossos funcionários estarão seguros obrigada presidente obrigada Zuleika pela ordem com a palavra a deputada Laura Serrano bom dia senhora presidente deputada Beatriz Serqueira bom dia aos colegas parlamentares a todos os convidados que estão participando dessa audiência pública eu quero agradecer aqui em especial inclusive ao deputado Bartô também membro efetivo da comissão de educação pela audiência pública por esse requerimento é a oportunidade de a gente estar ouvindo tantos dados importantes evidências importantes a respeito da questão do retorno às aulas a respeito da questão da saúde envolvendo a covid-19 em relação às crianças é fundamental que a gente possa ter esses debates mais uma vez com base em dados evidências tanto no que tange a saúde quanto no que tange a educação então mais uma vez parabéns ao deputado Bartô por ter possibilitado esse espaço hoje aqui na Assembleia Legislativa na Casa do Povo para que a gente possa ter tantas informações importantes sobre essa questão eu queria mencionar aqui primeiramente a questão da saúde no que tange aos dados médicos as evidências relacionadas ao contágio e como a covid-19 se comporta em relação às crianças a gente já viu hoje a brilhante apresentação da doutora Adriana e também da doutora Laura a respeito de dados importantes mais uma vez baseado em evidências científicas de como que esse contágio acontece quando a gente fala de crianças e de estudantes que estariam nessas idades menores foi um ponto importantíssimo mencionado aqui que na verdade as crianças elas possuem ou ausência ou muito pouco dos receptores ECA2 que são os receptores responsáveis por essa por esse contágio por essa absorção dessa da doença da covid-19 no organismo e que inclusive fazem com que o contágio de crianças para adultos e para outros indivíduos seja reduzido isso já é inclusive demonstrado em vários estudos em evidências médicas a própria organização mundial da saúde que tem sido uma referência internacional em relação aos dados da covid-19 por ser uma pandemia e algo tão desconhecido do mundo inesperado que agora a gente já tem uma série de estudos a respeito a própria organização mundial da saúde coloca esse ponto que hoje é comprovado que o contágio a transmissão dessa doença pelas crianças em relação ao resto da sociedade em relação aos adultos e outras crianças ela é muito reduzida ao contrário do que se pensava anteriormente um outro ponto importante que os adultos eles transmitem a doença dez vezes mais que na maioria dos casos as crianças são contaminadas pelos adultos então são pontos importantes de dados evidências científicas do ponto de vista biológico e médico que a gente não pode deixar de mencionar e de destacar aqui porque eles inclusive são muito decisivos no que tange a essa questão do retorno às aulas e aí eu venho falar pelo lado da educação por que a educação é tão importante e agradecer também a explanação da Ana Maria Camargo a respeito da importância da educação da professora Zuleika também representante aqui do Cinep sobre como que a educação é essencial na vida desses jovens dessas crianças agradecer a Geniana Faria também subsecretária da nossa secretaria de educação por todo esse trabalho extremamente responsável que vem sendo realizado nossas educadoras têm a plena consciência de que a educação é extremamente essencial é uma atividade essencial sim existem as janelas de oportunidade dizer que esse é um ano que pode ah nós já estamos no final é um ano perdido vamos reiniciar ano que vem isso não é algo factível a janela de oportunidade existe para essas crianças que estão em fase de alfabetização para os jovens que estão no terceiro ano do ensino médio que vão prestar o Enem esses meses são fundamentais eles têm impactos inclusive no processo educacional cognitivo dos próximos anos então essa retomada é uma retomada responsável e eu fico muito feliz de ver a consciência de todos os envolvidos e aí eu me coloco nesse grupo de que a retomada das aulas só poderia ser feita de forma muito responsável e com base no que alertam os indicadores de saúde os indicadores epidemiológicos essa inclusive foi a minha defesa desde o início desse processo logo no início da suspensão das aulas a minha principal preocupação foi a questão da nutrição das nossas crianças o Bolsa Merenda foi um programa importante instaurado pelo governo Zema para poder permitir que essas crianças tivessem acesso à alimentação mesmo durante a suspensão das aulas a gente entende que houve um período em que foi necessário sim a suspensão que o governo inclusive fez todos os esforços e aí eu agradeço mais uma vez também a subsecretária Geriana para instaurar e implantar o REAMP que é o regime de estudos não presenciais que inclusive vai permitir que as famílias que hoje não se sintam confortáveis de levar os seus estudantes para as escolas possam continuar esse ensino remoto a gente sabe que não é o ideal que o vínculo aluno-professor ensino-aprendizagem presencial ele é importante e fundamental que os estudos remotos eles vão poder talvez ser uma realidade que vai complementar esse processo mas num momento de pandemia essa era a opção possível e foi o que foi realizado pelo governo de Minas com toda a responsabilidade buscando igualar as condições das crianças de famílias mais ricas que tem condição de pagar uma faculdade uma escola particular e as crianças da rede pública estadual então isso foi um ponto importantíssimo mas agora dados todas as evidências de dados epidemiológicos dados de saúde que a gente observa em Minas Gerais um ponto muito objetivo que demonstra o estágio em que a gente está hoje é justamente a desmobilização do hospital de campanha como foi citado pelo deputado Bartô não foi necessário utilizar nenhum leito do hospital de campanha graças a Deus o hospital de campanha que foi um hospital de campanha mais barato do Brasil inclusive com a maioria dos recursos vindos de doações da iniciativa privada mas que graças a Deus foi desmobilizado porque não precisamos utilizar graças a uma gestão responsável e isso tudo demonstra que hoje o nosso sistema de saúde ele tem capacidade sim de absorver os casos a curva de contagem ela é uma curva estável para decrescente um outro ponto fundamental e aí eu retorno a apresentação da doutora Adriana a gente vê estudos de caso como na Alemanha em Portugal que o retorno às aulas se deu no momento de curva de contagem parecido ao que a gente vive hoje aqui em Minas e que não houve aumento de óbitos ou de internações graves então esse é um ponto importante e eu acho que é fundamental que a gente faça essa essa análise né só pesar quais são os pontos negativos da gente ter as nossas crianças hoje fora das escolas e a situação em que a gente encontra hoje em termos de curva epidemiológica da covid-19 capacidade do sistema de saúde de absorver os casos que ainda sejam necessários então os danos que a gente pode ter para as nossas crianças e jovens fora da escola como foram muito bem apresentados pelas participações aqui hoje eles são prejuízos incalculáveis e que muitas vezes não poderão ser recuperados então chego a avaliar até em que ponto isso não é uma irresponsabilidade uma irresponsabilidade a gente continuar com as nossas crianças fora das escolas sendo que a gente já está numa situação onde as autoridades de saúde demonstram que há segurança para esse retorno e aí um ponto que eu quero mencionar em relação a minha atuação como eu disse desde o início nessa questão a importância da gente ter uma expectativa de retorno mas todo momento a minha defesa é que essa expectativa de retorno deveria considerar os indicadores de saúde os indicadores epidemiológicos a quantidade de leitos do sistema de saúde e é isso que foi feito no final das contas a gente vê aí uma atuação muito responsável do governo de Minas em incorporar a educação no Minas Consciente que é um programa que ele leva em consideração o impacto benéfico das atividades e aí a gente não tem dúvida quanto à educação que é um serviço essencial na minha visão então talvez o impacto mais benéfico de todos para a sociedade e a gente avalia também através do Minas Consciente os riscos envolvidos e toda a questão dos indicadores epidemiológicos como já foi dito e também da capacidade do nosso sistema de saúde de atender a esses casos ao incorporar a educação no Minas Consciente não existe um compromisso irreversível de continuidade de abertura caso seja verificada a necessidade de fechamento então ele prevê a possibilidade de avanços e recuos conforme os indicadores de saúde mas mais uma vez reforçando que hoje os indicadores demonstram com muita segurança que a gente tem essa possibilidade de reabertura das nossas escolas seguindo aí o que foram estudos de casos de outras experiências com base nas métricas que a gente tem hoje da saúde dos indicadores de que a gente tem a segurança adequada inclusive com os dados médicos de que essas reaberturas poderão ser feitas de uma forma tranquila responsável consciente e garantindo o direito constitucional das nossas crianças do acesso à educação um direito constitucional e um direito que já é comprovado que gera os maiores retornos possíveis para a sociedade o prêmio Nobel de Economia James Heckman da Universidade de Harvard ele demonstra que todo investimento que é feito na primeira infância ele gera retornos de 17 vezes para a sociedade como um todo então o investimento mais eficiente que a gente pode fazer na nossa sociedade no longo prazo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas é na educação das nossas crianças isso já é comprovado inclusive com a chancela do prêmio Nobel do economista James Heckman então levando todos esses pontos hoje eu queria mais uma vez parabenizar aqui ao deputado Bartô dessa questão que envolve não só a educação mas todo o processo que está sendo feito responsável avaliando também os indicadores de saúde que é garantido através do Minas Consciente mais uma vez a autorização da abertura das escolas pelo governo de Minas não é uma imposição então é algo sim que tem autonomia das prefeituras e dos municípios para avaliarem essa autorização foi a partir de segunda-feira 5 de outubro para aqueles municípios que estiverem na onda verde mas dependendo da decisão do poder municipal que tem autonomia para isso mas eu venho aqui inclusive reiterar o meu posicionamento totalmente favorável aos municípios que estejam na onda verde do Minas Consciente de retorno às aulas hoje existe segurança sanitária para isso todos os protocolos foram emitidos a gente tem o protocolo da Secretaria de Estado de Saúde a gente tem as regulamentações do Conselho Estadual de Educação foi feito um trabalho muito bem muito bem organizado com base mais uma vez em evidências científicas em dados epidemiológicos nos impactos da falta desse processo educacional presencial nas nossas crianças e o que isso pode ser no final das contas de prejuízo e os benefícios que a gente tem em ter esse retorno presencial das aulas então tudo isso foi avaliado com muito cuidado e hoje a gente tem muita clareza de que é um passo importante o retorno às aulas presenciais para as nossas crianças e jovens do Estado eu quero só concluir dizendo que essa atuação como eu disse mais uma vez foi muito responsável com base em muito diálogo a gente teve contato reuniões com a Secretaria Geral do Governo de Minas que faz a coordenação entre as secretarias com a Secretaria de Estado de Educação que responde pela nossa rede estadual rede pública estadual com o Cinep que responde pelas escolas particulares de Minas Gerais com o Comitê Covid-19 onde a gente tem como presidente nosso secretário de Estado de Saúde e todas as secretarias envolvidas nessa questão epidemiológica mas que está muito voltado para as evidências científicas com o grupo executivo do Minas Consciente para que a educação pudesse entrar nesse programa que é importantíssimo porque você cria um vínculo do retorno dos avanços ou dos recursos com os indicadores de saúde então é a forma mais responsável de se fazer um retorno às aulas então todo todo esse movimento foi feito mais uma vez com muita responsabilidade com muita consciência e pensando nas nossas crianças e aqui eu queria só aproveitar para corroborar as palavras do deputado Bartô no que tange aos efeitos que a gente pode ter negativos caso nossas crianças não possam retornar às aulas muitos que já estão sendo verificados hoje com base na apresentação da doutora Adriana então assim o que as escolas fechadas podem causar no futuro das nossas crianças e que já vem causando hoje desnutrição obesidade ansiedade dentarismo uso excessivo de tela insônia acidentes domésticos violência doméstica a gente fala tanto da violência doméstica que aumentou contra a mulher nesse período de pandemia e contra as nossas crianças o quanto que voltar às escolas pode ter um impacto de redução dessa violência doméstica de acidentes domésticos então tenho certeza que isso tudo vai ser tratado pela nossa comissão pela assembleia e pela comissão de educação com muita responsabilidade fico muito satisfeita de ver essa audiência pública acontecendo hoje mais uma vez agradecer ao deputado Bartô que proporcionou através do requerimento essa conversa hoje a exposição desses dados e também agradecer a presidente da comissão de educação deputada Beatriz Serqueira ao deputado Betão que também é membro efetivo da comissão que é fundamental que essas informações sejam tratadas com muita responsabilidade que esse debate aconteça para que a gente possa avaliar de fato e eu acho que esse é um consenso entre todos os parlamentares dessa casa busca por um futuro melhor para as nossas crianças e por um presente melhor para as nossas crianças também então é isso queria aproveitar para agradecer também as palavras da professora Zuleika e agradeço a todos por essa oportunidade muito obrigada obrigada deputada Laura Serrano pela ordem deputado Bartô obrigado Laura pela parte que me toca agora eu vou fazer a leitura de alguns comentários a gente tentou pegar o maior número de pessoas que comentaram porque tem pessoas que estão comentando várias vezes então a gente preferiu pegar a questão mais significante de cada um se ensina o Simone diz em nenhum momento da fala se preocupa com os profissionais da educação a maioria das escolas não tem áreas externas nem a cara pediátrica da Raquel vamos reforçar também que a pandemia não veio para solucionar a precariedade das escolas públicas muito das responsabilidades de prevenção de covid é cuidado individual de cada um uso de máscara de álcool em gel evitar contato próximo etc da Pathy brilhantes explanações da pediatra e psiquiatra não dá para entender o pensamento do doutor Carlos Starlin que está ao lado do prefeito que insiste em manter as crianças afastadas da escola mas abre shopping e feira hippie e país é este que não coloca a educação como essencial da Isadora Darwish crianças não aumentam a curva não há razão de privá-las de estudar crescer e socializar vamos deixar educadores e outros funcionários que sejam no grupo de risco preservados mas que elas não paguem o preço de politização de uma questão que é direito essencial e fundamental José Antônio Sagrada Família disse bonito e pura e pura verdade se as crianças perderam o time será o prejuízo enorme para nossas crianças de quem será a responsabilidade profissionais que não puderam retornar que são do grupo de risco peguem a testada e fiquem em casa mas deixem as crianças voltarem para a escola o convívio das crianças entre elas é importante demais nas favelas eles estão jogando bola e ficando na rua da Giovana Gomes Lara que comenta um comentário que o José disse que aviões caindo não dá para se comparar que tem outras doenças também Giovana Gomes Lara comenta José Antônio esses números não servem diagnósticos inespecíficos e outras doenças deixaram de ser contabilizadas estatísticas por agrupamento clustering são inválidas sou bióloga molecular comentário do Pedro Neto infelizmente o prefeito de BH conseguiu transformar a educação em um tema de justiça é uma prova como o autoritarismo e o fechamento ao diálogo destrói ao invés de construir e aqui eu abro aspas porque ele foi convidado para essa reunião não veio e não trouxe nenhum convidado isso só reforça como ele não está disposto ao diálogo uma audiência excelente de alto nível e aqui a gente não tem a prefeitura por colocar a parte dela e muito menos ouvir o que a gente tem para dizer continuando o comentário do Pedro na prática estamos tolhendo as crianças a um direito fundamental de educação nos primeiros e mais importantes anos de formação cognitiva e emocional importante destacar que as escolas se preparam para o sistema híbrido de aula dá para atender todas as famílias quem quer precisa voltar e quem não quer inclusive em linha com os protocolos que determinam a restrição do total de crianças no modelo presencial comentário da Márcia Fonseca é um absurdo a prefeitura impedir o início das aulas o estado está bem consciente da necessidade do retorno às aulas com um planejamento bem feito com escalas para atender inicialmente o terceiro ano do ensino médio parabéns ao governo de Minas e o último comentário da Sheila na Constituição ou no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança tem o direito à educação se essa doença não é grave para as crianças não lhes pode ser tirado esse direito à educação outras doenças são mais graves para as crianças do que a Covid e nem por isso foram motivos para eles tirarem o direito à educação a sociedade precisa se adaptar da forma o que for a sociedade precisa se adaptar da forma que for e é direito constitucional a educação das crianças obrigado presidente obrigada deputado eu quero justificar a deputada Celise Laviola não pôde usar a palavra por oscilação na conexão mas pede para parabenizar a reunião requerida pelo deputado Barton nós vamos passar agora para o próximo convidado mas antes me permitam rápidas considerações de fato várias discussões e estudos foram apresentados aqui mas o governo do estado não apresentou indicadores como foi dito aqui o governo do estado não apresentou a segurança sanitária que afirma ter para o retorno das atividades presenciais e me permita também discordar da frase de que o governo do estado está fazendo com muito diálogo ele selecionou com quem ele dialoga as pessoas que pensam diferente do governo do estado não são chamadas para o diálogo essa comissão de educação ciência e tecnologia é uma comissão que não se furta ao debate não se furta ao trabalho não foi chamada não foi chamada o posicionamento dos profissionais da educação também eles não foram chamados então o governo seleciona com quem ele quer fazer o diálogo se o sindicato o sindicato das escolas particulares foi ouvido pelo comitê o mesmo não pode ser dito dos profissionais da educação da rede privada então há uma seleção diferente do exercício aqui da comissão o governo do estado não fez esse processo com muito diálogo ele seleciona o diálogo com aqueles que convergem com seu posicionamento daqueles que divergem eles sequer têm chamado para a escuta então eu queria trazer essa questão o comitê covid inclusive é composto só pelo governo são as secretarias do governo que compõem o comitê covid você não tem sociedade civil participando do comitê inclusive nós aprovamos aqui na assembleia legislativa a composição que o conselho estadual de saúde pudesse compor o comitê que a escola de saúde a escola saúde pública pudesse compor o comitê e não não compuseram então o comitê é formado por pensamento único pelo governo do estado então eu queria trazer essas questões e fico muito feliz de ouvir a essencialidade da educação mas o governo do estado em seis meses de março até agora não fez uma campanha educativa relacionada a isso nada que trabalhasse a questão da obesidade que trabalhasse a questão social nenhuma das questões que foram trazidas aqui como preocupações que a escola tem que a importância da escola nada o governo do estado fez nesses seis meses a não ser informações trocadas o vírus tem que viajar as aulas o governador disse que as aulas se retornariam em abril gente e aí fica a angústia das famílias porque ela não sabe como se ela não acompanha o twitter se ela não acompanha a live quem está conversando com essa comunidade quem está conversando com as pessoas se ela não tem no horário de trabalho no horário de almoço três horas da tarde parar tudo para acompanhar uma coletiva aí ela não sabe do que está acontecendo então assim o governo do estado não fez ações assistenciais próprias que pudessem acolher inúmeros problemas que se escancararam durante essa pandemia então a minha discordância em relação a prática do governo do estado o hospital de campanha fechou porque o hospital de campanha foi criado para algo que não era necessário o hospital de campanha não era porta de entrada o hospital de campanha não fazia atenção primária o hospital de campanha não recebia UTI esses são os nossos problemas no SUS o problema é a atenção primária que deveria ter sido fortalecida e não foi porque a maior parte dos atendimentos acontece pela atenção primária nem todo mundo que tem suspeita de covid vai para o hospital nem todo mundo é hospitalizado a atenção primária não foi fortalecida UTIs que é onde se tem o colapso também não teve o fortalecimento o hospital de campanha era um intermediário ali que não era a porta de entrada você tinha que entrar por outra pela rede você não precisou da UTI você ia para o hospital de campanha para sua recuperação então assim eu tenho críticas ao hospital de campanha porque com a forma como ele foi feito não houve um planejamento em sintonia com o sistema único de saúde naquilo que deveria ter sido feito e olha gente eu sei o posicionamento de cada um em relação a Belo Horizonte mas como é uma audiência que debate o Estado os prefeitos da macro região de Itajubá decidiram pelo não retorno das atividades presenciais eu tinha uma ideia pedir para pegar a notícia a reabertura imediata das escolas é recusada por prefeitos do norte de Minas em reunião realizada pela AMANS de toda a região somente a prefeitura de São Francisco manifestou o desejo de volta das aulas presenciais então muitos municípios eu estou citando uma macro região e eu estou citando uma região inteira se posicionando contra o retorno presencial das atividades então tem vários municípios com posicionamentos diferentes em relação ao Minas Consciente nós vamos ouvir agora um pai deixa eu pegá-lo pela ordem deputado Barton só da razão a senhora que realmente tem ouvido muitas reclamações que o governo tem selecionado quem ele quer ouvir e principalmente dentro da secretaria de educação onde os profissionais sobreintendentes diretores estão se sentindo muito desvalorizados e não ouvidos estão sendo passados trabalhos 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 a toque de caixa e passando para eles sem ouvir qual que é o feedback deles estão sendo muito sobrecarregados e por mudanças radicais às vezes que é uma coisa depois muda para outra e todos se virando ali poder fazer sem ser escutados então isso é uma reclamação constante inclusive o próprio protocolo eu dei umas críticas falando que não foi viável não é viável e o pessoal perguntou qual é o protocolo viável então para poder fazer as outras aulas eu falei que o protocolo viável é aquele onde você conversa com os seus funcionários entende as capacitações as limitações de cada questão implanta e decide junto a eles para poder ter realmente engajamento da classe e não houver por exemplo greves ou cruzamento de braços ou interrupções após então isso para mim só para poder corroborar a sua colocação obrigada deputado o protocolo foi divulgado assim como duas resoluções foram divulgadas essa semana vou contar para vocês como é que acontece as resoluções caem na cabeça do professor porque ele tem que acompanhar ele tem que ler o Minas Gerais ele recebe pelo WhatsApp os profissionais da educação não são escutados e eu não tenho dúvida porque eu sou professora de que os protocolos propostos são impossíveis são impossíveis se nós pudéssemos escutar os diretores de escola nós perguntaríamos aos diretores de escola você tem dinheiro na sua caixa escolar para comprar tudo? porque foi dito que é a caixa escolar que vai comprar nós vamos perguntar para os diretores de escola eu vou fazer questão de fazer essa pergunta porque a última diretora de escola as duas últimas diretoras de escola deputado Bartô que participaram de uma atividade virtual comigo foram advertidas pela superintendência regional de ensino por terem conversado com a presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia mas eu vou perguntar às diretoras de escola tem dinheiro para você comprar? é essa facilidade de comprar? na sua região você vai encontrar todos os materiais disponíveis? as máscaras inclusive que elas não podem ser elas são descartáveis? então assim o protocolo ele é bonito mas é diferente da realidade quem visita escola estadual sabe da realidade que nós temos nós temos quase mil escolas em Minas Gerais que não tem refeitório vamos traduzir? os meninos comem pelos corredores sentado no chão no banquinho nós vamos conseguir muito propiciar o distanciamento social se sequer o espaço adequado para a alimentação escolar tem nós temos mais de mil escolas que não tem banheiro adequado para funcionário todos os funcionários que estão convocados para segunda-feira para o trabalho presencial esses funcionários não tem banheiro antes da pandemia o que dirá durante uma pandemia mais de mil escolas não tem boa parte das escolas vou pegar o número não tem banheiros adequados para pessoas com deficiência isso antes da pandemia não teve alteração da infraestrutura durante a pandemia então assim a realidade das escolas estaduais ela difere dos protocolos que estão sendo estabelecidos como é possível reorganizar calendário escolar sem ouvir ninguém gente? não é normal você tem uma comissão funcionando você tem uma promotoria especializada em educação você tem centenas de associações de pais você tem entidades representativas de estudantes no limite um processo maior participativo que é o que a gente faz aqui na comissão sai uma reorganização do calendário escolar que essa é a angústia dos pais como é que é o meu ano? vai perder? os meninos não vão? vai ter prejuízo? como é que fica a vida escolar do meu filho? aí por uma resolução você reorganiza você não escuta ninguém vocês acham que dá certo a imposição sem escutar quem vai fazer? quem vai fazer não está sendo escutado porque os diretores de escola não foram escutados as professoras não foram escutadas as pedagogas não foram escutadas elas estão sendo obrigadas a fazer a cumprir o calendário que está sendo proposto então assim a realidade difere do discurso do governo do estado e eu falo isso porque eu faço além de ser professora eu faço um acompanhamento sistemático do diálogo conversem com as diretoras de escola conversem com as professoras o debate de auxílio eu apresentei um projeto de lei aqui por que ele não andou? dizendo que o estado tinha que fornecer equipamentos e auxílio financeiro para os profissionais da educação está aí em algum lugar paradinho o projeto de lei que eu apresentei durante a pandemia porque a professora está com o salário parcelado dela teve que parcelar a compra de um computador o conserto do seu computador quem disse que todo mundo é obrigado a ter computador em casa quem disse que todo mundo tem condição de salário para ter um iphone quem disse que todo mundo consegue pagar 300 reais por mês de conta de telefone porque uma internet com um telefone o preço da conta é mais ou menos esse quem disse que as professoras dão conta de fazer isso mas a elas foi imposta uma sistemática eu estou falando da rede pública estadual a elas foi imposta uma sistemática que elas tiveram que arcar elas tiveram que arcar com todas as despesas para o seu trabalho remoto então nós vamos ter possibilidade de continuar porque é diferente do governo nós estamos ouvindo diversos setores da sociedade alguns hoje e outros na próxima quarta-feira pela ordem pela ordem deputado Bartô eu acredito que só corroboram o que eu falei também essa falta de desconexão entre um protocolo e a realidade só mostra que não houve diálogo com quem está ali na ponta e sobre sua fala sobre pessoas que foram advertidas por conversar com você isso me deixa muito preocupado porque eu mesmo tenho pessoas que estavam na secretaria fazendo críticas fundamentadas não eram críticas à toa não eram críticas baixas não eram críticas infundadas e essas pessoas fizeram críticas foram perseguidas dentro da administração pública de um governo Zema um governo que preza por liberdade então muito me estranha governador você continuar mantendo a secretária que persegue os outros e torne o direito da liberdade uma secretária que faz bonito fala bonito joga purpurina que teve a maior nota do IDEB sendo que isso é uma questão necessária tanto que todos os governos comemoraram a maior nota do IDEB e não conseguiu nem atingir a média brasileira do aumento então sendo assim mais uma vez cobrando aqui porque essa secretária de educação não dá nós vamos ouvir agora o Milton Gonçalves Dias que é pai de aluno da escola da rede pública por videoconferência senhor Milton se eu puder dizer a sua escola e a sua cidade por favor que eu não a tenho aqui e é um prazer tê-lo conosco seja bem-vindo o senhor me escuta bem? eu te agradeço escuto eu gostaria também de agradecer a oportunidade desse momento de poder estar sendo ouvido e eu moro aqui no Barman na casa eu tenho uma filha que estuda na Homem Castela e outra no Júlio Paraíso e eu sou a favor da volta às aulas e eu gostaria de embasar no que eu tenho esse posicionamento em dados e a gente tem que eu sempre falo o seguinte eu acho que a gente tem que quando acontece alguma coisa a gente tem que lutar por quê por exemplo por que eu ganhei um carro sempre que eu não entrei em concurso nessas respostas a gente vai entendendo algumas coisas igual essa epidemia que começou aí na China a gente vê que tem países que para atingir o primeiro lugar para ser a potência demoraram de 200 a 300 anos tirando os Estados Unidos que em 5 anos por advento da Segunda Guerra Mundial conseguiu esse tempo e esse encontro e eu ouvi a frase que falava o seguinte que a China ganhou a Terceira Guerra Mundial sem dar um tiro e a gente vê igual por exemplo todo o cuidado que as pessoas começaram a ter aqui no Brasil muito baseado no que aconteceu na Itália igual a gente pode até mesmo pelo que a deputada falou ali que nós nunca chegamos nem próximo do que aconteceu na Itália aqui e a gente ainda continua achando que foi acertado essa do jeito que as coisas foram feitas e a gente apresenta dados que não valem então tem aí uma questão de igual essa questão dessa pandemia eu creio que ela vem muito assim baseada no que a mídia falava então eu acho que pesquisa que dá certo eu acho que é aquela que você consegue perceber ela no dia a dia e a maioria das pessoas que eu conheço que estão que ficaram muito preocupadas com isso eram pessoas que ficavam vendo passavam muito tempo dentro de determinados canais que estavam muita ênfase nisso então eu creio que eu já tinha a consciência de que eu poderia mandar minhas pessoas para a aula e depois do que for a médica e a psicóloga eu tenho muito mais certeza eu creio que a gente falou muito de direito eu creio que a gente falou muito não queria voltar para a aula e que eu acho que agora não é tempo realmente ninguém voltou agora eu o que acho que eu tenho que mandar a minha fita na aula eu não posso mandar eu acho que o direito tem que ser para todas as pessoas que têm direito de falar e de fazer as coisas porque muita gente eu sou de direito eu sou conservador e eu tenho orgulho disso e eu creio que em algum tempo isso eu acho que as pessoas eu tenho vergonha de falar isso mas eu falo eu sou de direito sou conservador eu falo isso não porque eu eu tenho de vergonha em idade eu quero ter o direito de levar aquilo é como tem professor que com a aula por exemplo senhor Milton nós estamos com uma dificuldade de conexão talvez se o senhor sair e entrar novamente a gente consegue dar sequência a sua fala agora nesse momento final ficou bem difícil as dificuldades de conexão mesmo eu vou sugerir senhor Milton que o senhor saia e retorne saia da sala e retorne para ver se melhora a conexão que a fala do senhor está ficando prejudicada a gente já não consegue compreendê-la bem por motivos de conexão enquanto o senhor faz esse movimento eu peço passa a palavra a Camila Aparecida Silva coordenadora da associação dos corredores do reino olá bom dia eu queria agradecer o convite eu não vim hoje só como coordenadora vim como mãe de duas meninas tia de 21 sobrinhos e representante de 60 alunos dentro da ONG também faço parte da comissão estudantil da escola Nossa Senhora Aparecida também faço parte do trabalho Transforma BH onde a gente recolhe alimentos e doa dentro das favelas e comunidades as comunidades que eu desenvolvo alguns trabalhos são Morro das Pedras onde sou moradora e atuo com a ONG lá dentro Ventosa Havaí também no bairro Serra na favela do Cafezal Mãe dos Pobres no Céu Azul e Ines outras comunidades que a gente desenvolve o trabalho tanto com criança quanto com família jovem e adolescente eu sou muito a favor do retorno das escolas porque como moradora da vila do morro da favela a boca de tráfico ela não parou os bailes dentro da favela também não parou os botecos os bares também não parou e eu moro numa praça onde fica Ines crianças jogando futebol onde fica um monte de criança o dia todo na rua jogada sem onde a mãe que trabalha deixá-los eles ficam lá com fome no sol passando por abuso eu tenho posso te dizer aqui três crianças dentro de um mês que foram abusadas psicologicamente fisicamente tenho criança que foi parar no João 23 com traumatismo crâniano por subir uma árvore para pegar uma manga porque estava com fome o pilar caiu e essa criança foi parar no João 23 por causa disso porque a mãe não tinha onde deixar eu posso te dizer um monte de criança que está psicologicamente abalada tenho também áudio de coordenadoras de diretoras da escola pública de várias escolas públicas dentro do Morro das Pedras onde quando eu fui convidada a participar dessa reunião eu entrei em contato com elas para saber a real o que estava acontecendo como que estavam os alunos e todas elas me passaram a dificuldade do acesso das crianças tanto na internet todo mundo pinta uma comunidade como se fosse a pessoa não tivesse condição de entrar porque é muito pobre claro existe sim mas a maioria das pessoas que moram na favela eu sou moradora da favela desde que eu nasci nasci no bairro Serra na favela do Cafezal hoje sou moradora do Morro das Pedras e já passei por N e as outras favelas a maioria dos moradores tem sim acesso à internet tem um celular mas muitas das vezes não tem o interesse de estar estudando de estar fazendo os pets que são horríveis as minhas filhas estão fazendo eu também voltei a estudar faço parte do projeto do EJA e é muito ruim fazer aquilo é muito difícil as aulas na televisão não atende as nossas dúvidas claro quero aqui parabenizar os professores que estão sendo excelentes dentro das aulas online mas mesmo assim eles não conseguem pegar os números de alunos porque uma sala com 50 60 alunos estão participando 4 isso eu estou falando daquilo que eu estou vivendo e vendo todos os dias não é nada que a mídia me falou não é nada que ninguém me falou mas é aquilo que eu vivo dentro da minha comunidade como moradora como mãe como tia como coordenadora então eu liguei para a escola duas escolas dentro da comunidade as diretoras falaram que não está tendo condição mesmo com o projeto do governo falando que iria dar cesta lá da escola para que os alunos pudessem ir lá e buscar o PET buscar a cesta nem isso as famílias teve a coragem de ir na escola para pegar porque como moradora eu sei eu vim de uma família com 15 irmãos a minha mãe não dava importância para estudo aos 9 anos de idade eu tive que ir trabalhar porque ela achava mais importante eu trabalhar do que estudar e naquela época tudo era pago hoje ainda bem que tem os projetos do governo ainda dá os livros nas escolas e as famílias eu atendo 60 crianças 5 crianças estão fazendo os PET 5 uma criança a mãe contratou um professor particular e as minhas filhas estão fazendo eu não tive como contratar professor particular mas ainda assim ajudo mas quando você olha esse número eu estou com 3 escolas aqui que eu posso pontuar que é o Nossa Senhora Aparecida é o a outra escola eu esqueci mas você olha dentro da sala de aula quando você olha o aplicativo de aula 60 a 80 alunos você tem 4 que estão ali fazendo a aula então a maioria não tem interesse agora essa semana eu conversando com uma criança de 7 anos de idade na praça onde eu moro ela virou pra mim e falou assim não, não estou fazendo aula porque eu não quero não acho importante eu indaguei a ela e falei assim mas e seu futuro como você vai fazer pra ter um emprego bom pra ter uma vida boa eu fico às custas do meu pai eu continuei a conversar com essa criança e falei seu pai e sua mãe morrer eu arrumo um marido ou um filho e assim eu recebo bolsa escola e consigo me manter então essa é a visão dentro da comunidade por isso eu concordo sim das aulas voltarem e sim dos pais a maioria dos meus pais eu tenho áudios de todos aqui que eu trouxe hoje no celular concordando pra esse retorno concordando sabe por quê? porque dentro é muito fácil você colocar dentro de um condomínio as crianças pra ficar dentro de um apartamento são uma ou duas crianças dentro da favela você pega uma casa com dois cômodos e coloca lá dez meninos dentro de um cômodo não tem condição eu tô lá com dois sobrinhos dentro da minha casa e chega meio dia eles já não estão suportando mais ficar dentro de casa sem ter o que fazer os desenhos já não são mais necessários o celular já não consegue chamar tanta atenção e assim as crianças ficam nervosas depressivas brigam demais os pais estão sem paciência porque tá tudo parado mas eles não podem parar porque senão não alimenta uma cesta que o governo dá a básica não sustenta uma família com 15 pessoas porque a cesta básica é 5 quilos de arroz 2 de açúcar 5 quilos de arroz dá pra pessoa comer dentro de 4 dias então isso não faz com que ele fique seguro então ele tem que sair pra trabalhar e aqueles que não saem pra trabalhar tem meninas vendendo o seu corpo pra ter dinheiro isso dentro da minha comunidade pessoas que eu convivo que eu vejo aí a gente tenta ensinar tenta falar mas não não tá tendo como o que fazer as quadras de futebol estão lotadas de crianças jogando eu não acho errado deles não porque eu sou moradora da vila eu peguei covid tava desenvolvendo um trabalho fora da minha casa e eu peguei covid e mesmo assim assim que eu fiquei curada eu não fiquei com medo e fiquei pra fora e continuei desenvolvendo o trabalho porque eu acho necessário tanto pra comunidade quanto pro meio ambiente quanto pra vida num todo então eu quero sim falar eu concordo com as voltas das aulas e mais de 100 pais e coordenadores de escola estão junto comigo concordando com isso tudo quero agradecer obrigada obrigada nós vamos ouvir agora Ludmilla de Melo Lourdes membro do comitê movimento paz pela educação BH vai fazer a participação aqui do nosso do nosso José de Alencar nosso auditório José de Alencar na sequência nós vamos ouvir a Samanta por videoconferência Bom dia a todos eu quero agradecer essa comissão por nos deixar participar sermos ouvidos neste momento em que não somos ouvidos no nosso município então é muito importante essa abertura muito obrigado deputado Bartô a deputada Beatriz por deixarem que participamos desse momento de debate tão importante eu faço parte do comitê paz pela educação BH e o nosso movimento surgiu a partir de várias situações de problemas com as crianças dentro de casa adolescentes e principalmente com uma das nossos membros onde a filha já apresentando sinais de ansiedade de tristeza a mãe que também já era contra muito contra a volta às aulas uma vez que já tinha aquele pensamento o ano está perdido não tem necessidade vamos esperar ano que vem a filhinha caiu um dente esse dentinho fez com que ela travasse a boca e parou de comer e parou de falar e não abriu essa boca durante 24 horas e ela precisou de levar para o hospital no hospital ela tomou soro e o médico liberou e falou mãe se essa criança não voltar a comer e falar e conversar você precisa de voltar com ela para o hospital e ela não voltou a comer ela não abriu a boca ela não bebeu água então ela voltou ficou internada chegou ao ponto do médico falar que precisava de passar uma sonda em uma criança de 6 anos e essa menina ficou 5 dias internada no quinto dia ela começou a alimentar o dentinho caiu e foi esse o motivo do pico do estresse que essa criança estava vivendo e essa mãe começou a perceber que a falta do convívio para uma criança de 6 anos assim como outras crianças e os adolescentes faz com que a depressão a tristeza doenças que não são de crianças começarem a aparecer e criança bem estruturada que vive num seio familiar estruturado imagina as crianças vulneráveis como a gente acabou de ouvir aqui da nossa colega que vive e já viveu em várias comunidades e tem contato com várias pessoas de comunidade então essa criança hoje está fazendo tratamento psicológico para poder tratar uma falta de convivência e de aprendizado e a gente fica se perguntando por que será então já que o nosso prefeito que também assim como a deputada fala que não teve diálogo com o estado nós pais não tivemos em momento algum diálogo com o nosso prefeito no nosso município não somos chamados ao debate para conversar então nesse momento qual que é a importância de conversarmos e falarmos da realidade que está acontecendo dentro das casas não só dos que têm condições mas também dos que não têm acabamos de ouvir como está sendo como que essas crianças estão ficando e também temos que pensar que muito no nosso movimento que surgiu a partir disso nosso movimento não conta só com pais pais que não são da área de educação sim temos pais da área de educação professores pedagogos professoras que estão trabalhando e trabalhando dobrado cansados estressados né porque estão tendo que se desdobrar para dar conta de um trabalho que não era deles antes não é então é um movimento que não abarca somente pais que não estão na área de educação mas pais médicos pais da comunidade e pais que estão pensando no futuro dos seus filhos então eu eu venho aqui fazer um clamor ao nosso ao nosso prefeito que de abertura ele falou na 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 segunda-feira que nós somos um grupo pequeno hoje já temos mil mais de quase duas mil assinaturas deputado quase duas mil assinaturas de paz em Belo Horizonte para a volta às aulas será que somos um grupo pequeno será que não podemos ser ouvidos e eu queria também falar é que esse movimento ele vem pedindo diálogo não é um movimento que pede obrigatoriamente assim como ele falou que escola é obrigatória compulsivo que bar não é que shopping não é eu sou dona de comércio mas eu prefiro mil vezes o meu comércio fechado do que a minha filha fora da escola e no momento que ele puder abrir ele vai abrir mas a escola ela é essencial em todos os países que abriram foi porque se foi observado e não estou falando só de países da Europa não estou falando de países piores que no desenvolvimento que o nosso países como Butão Egito já abriram Vietnã e eles eles colocaram em primeiro lugar a educação então o nosso clamor é para podermos ser ouvidos de forma que a educação neste momento seja facultativa não obrigatória para o pai que tem segurança eu sou mãe de uma menina de cinco anos como que eu iria jogar minha filha na escola como muitas vezes já ouvi você está jogando sua filha na escola porque achando que escola é um depósito de criança de forma alguma muito antes pelo contrário porque eu sei o que a escola faz na vida de uma criança eu fui uma mãe que segurou a filha até ela completar os quatro anos e ela não foi para a escola antes disso mesmo podendo pagar não foi porque eu achava que ela podia ficar comigo um mês e meio que ela frequentou a escola que foi esse ano o primeiro ano de escola dela essa criança transformou a filha única uma criança que sabe dividir que sabe conversar que sabe ser amável encantada com as professoras e aqui todo o meu abraço e acalento a esses professores que estão se desdobrando eu venho de uma família de pedagogas professoras da rede municipal estadual primas que trabalham em escolas que estão trabalhando três turnos inclusive uma delas está dando aula para minha filha porque o ensino remoto para uma criança de cinco anos não faz sentido nenhum gente como que o ensino remoto para uma criança de cinco anos vai ficar uma hora num site ela não fica mamãe eu não gosto mamãe eu não vou fazer isso então eu faço na hora que ela quer na hora que ela tem interesse mas na hora que a tia vem que é a minha prima ela chama de tia é um amor falou comigo que não quer mais que eu dê aula para ela não, mas isso é muito ruim mas é o dom é o dom que esses profissionais têm e que a gente hoje temos que valorizar mais do que nunca educação e saúde os pilares de uma sociedade tem que caminhar juntos educação e saúde em primeiro lugar e essa pandemia abriu nossos olhos para isso como são jogados para o lado saúde e educação precisamos muito unir para poder fazer com que isso se torne uma realidade possível para todos não só da escola particular que tristeza não ter um papel higiênico então nós população que estamos falando não, não é hora de voltar porque não tem papel higiênico vamos nós então juntar vamos comprar esse papel higiênico eu posso doar um pacote quanto que você pode doar vamos ajudar porque não é possível que o estado não pode fazer isso que o município não possa fazer isso ter dinheiro para comprar máscara quantos milhões foi gasto nessa pandemia quanto se investiu na educação nesse momento sete meses afastado de escola o que o governo estadual fez o que o governo municipal fez os alunos da rede municipal não estavam tendo aula até agora ontem mesmo conversei com uma mãe tenho ido em várias comunidades não, minha filha fica o dia inteiro na rua que isso não faz nada não a escola que está tendo que se virar sozinha sem a ajuda do governo municipal que tristeza gente o que que é isso e aí os pais se juntam para poder ajudar aquela escola a funcionar cobrar papel imprimir levar para casa de aluno e mesmo assim o aluno não faz porque qual o interesse não é então é o momento de sociedade se unir a todos esses profissionais a comunidade escolar e colocar em debate aquela que pode abrir vamos abrir vamos fazer de forma facultativa e vamos mostrar aquela realidade aquela não vai abrir o governo não mandou não mandou não mandou não mandou dinheiro para comprar máscara que absurdo é esse gente vamos escancarar o que está acontecendo vamos mostrar se as coisas já podem se tudo já pode funcionar escola não a gente sabe que não é só pelo fato dos números a gente sabe que é porque não investem em educação não cuidam do que é o mais primordial em uma sociedade a educação então eu venho aqui agradecer por poder falar um pouco disso esse clamor que nós fazemos e vamos vamos continuar juntos neste momento para pedir a volta facultativa não obrigatória como o prefeito falou que escola é compulsória nesse momento com pandemia vai ser compulsório como que você obriga um pai que não tem coragem de mandar seu filho para a escola deixe nós eu como uma mãe que sou estudiosa que sou questionadora que leio sozinha aqueles estudos tento traduzir corro atrás de médicos desse Brasil todo eu consegui conversar com médicos desse país inteiro fiz lives com todos os tipos de médicos vocês imaginarem e eles passaram a tranquilidade para mim para poder deixar minha filha de 5 anos voltar para a escola porque escola não é lugar de despejo lugar de fazer crescer de fazer virar cidadão do futuro questionador dos seus direitos e transformador desse mundo desse país tão judiado como o nosso então eu agradeço muito e agradeço por abrir esse debate e colocar também as escolas que podem abrir de forma gradual de forma a ser testada se não der certo volta mas vão testando devagarinho na escola mesmo minha filha muitos não vão voltar e que bom eu acho até ótimo vão voltando devagarinho vão saber o que dá certo o que não dá muito obrigada deputado muito obrigada deputado obrigada só retornar para o Milton que ele retomou a conexão dele para ele concluir a sua intervenção e a gente retorna aqui para para quem está presencialmente Milton o senhor me escuta o senhor precisa liberar o microfone o seu microfone está no mudo melhorou? sim está dando para me escutar bem? vou ser breve porque eu já falei e não vou gastar muito tempo e como a outra mãe que meu terceiro falou eu acho que nós como pais ninguém é doido de arriscar se tiver algum problema de saúde jamais eu mandaria ela para a escola se eu estou mandando é porque eu tenho segurança que isso não vai ser que isso não vai afetar ela e que o seguinte isso vai contribuir porque se tem algum pai que está com medo de mandar o filho e acontecer alguma coisa acho que a minha filha que é saudável vai estar lá na escola aí as pessoas vão ter mais segurança de se manda os filhos ou não mas eu gostaria de exercer o direito de poder mandar a minha filha para a escola e eu acho que essa pandemia tem acontecido coisas muito esquisitas é igual por exemplo pessoas fazendo caminhadas são presos direitos sendo aí usurpados igual por exemplo se você abre ou não abre escola se você abre ou não o seu negócio e a gente vê que antes do carnaval o discurso era um depois do carnaval foi outro então eu gostaria de poder exercer esse direito de mandar minhas filhas para a escola eu acho que ninguém é obrigado a mandar se a pessoa não quiser não mande mas eu quero ter o direito quero exercer o direito de mandar a minha filha para a escola eu gostaria de agradecer pelo tempo e para não atrapalhar o tempo de outras pessoas pela ordem deputado Bartô estou dando continuidade à leitura dos comentários deixar bem claro que a todos que estão comentando que nós estamos lendo todos os comentários mas como o tempo é limitante a gente acaba dando preferência a um ou outro mas tentando representar todos que estão aqui falando assim sendo a fala do Henrique a educação infantil foi entendida como facultativa então por que proibir? o bar e o clube também são considerados como facultativos e estão funcionando a verdade é que a educação nunca foi valorizada pelo município escola fechada para PBH é lucro e compra de votos com cestas básicas distribuídas a educação foi trocada por cestas básicas e o comentário do filho então filho está escrito filho aqui o nome do comentarista pergunta aos representantes da rede privada das escolas e aos deputados se os proprietários das escolas estão preocupados com o orçamento ou com a vida dos alunos e dos trabalhadores da educação entendo que neste momento é importante pautar a qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadores pautar inclusive a redução de jornada de trabalho como meio de aumentar a oportunidade de emprego nós vamos ouvir agora a Samanta Souza por vídeo de conferência Samanta é proprietária de VAM Escolar e na sequência o Matheus que é aluno de escola da rede pública estadual bom dia agradeço o convite estou aqui como mãe de aluno e também transportadora escolar é um momento muito delicado tudo que o mundo está vivendo e muita coisa do que eu estava planejando falar também já foi falado pelas médicas pediatras quanto ao como eu vou dizer o cuidado que a gente tem que ter com o retorno dessas crianças eu para falar bem a verdade eu acho que a atitude no começo do Calil ela foi muito adequada quanto ao isolamento eu na minha na minha opinião já deveria ter desde o primeiro o primeira pessoa detectada eu para mim já tinha fechado tudo mas enfim eu acho que agora a gente tem que tentar propor um retorno equilibrado né a gente já sabe as formas de 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 tentar evitar tem que ter os protocolos eu concordo que o meu filho volte né as aulas com os protocolos devidos coordenadora já entrou em contato comigo há um tempo atrás eu dei ideias de como o colégio é grande tem área aberta de tentar fazer essas aulas também em locais abertos nas quadras intercalar as turmas por dias eu acho que existe N coisas aí para a gente poder tentar fazer esse retorno consciente existe uma dificuldade eu acho assim tanto do aluno também quanto do professor né a gente tem que olhar também o lado do professor nessas aulas online eu meu ver o aproveitamento não é muito bom no começo meu filho ele tinha um incentivo por conta própria aí foi passando um determinado momento eu tive que ajudando nisso hoje em dia ele já está muito desmotivado ele já quer ficar vendo aula gravada porque está desmotivado coisa que eu tento manter aquilo mas não tem muito que manter né porque é complicado e fica esse relacionamento também pessoal com os alunos a gente está passando por um momento difícil interligado a isso eu trabalho com minha mãe com transporte escolar e está sendo uma classe muito invisível porque ela depende totalmente é totalmente ligada ao a escola né então eu vejo assim nós estamos tomando fica aquela coisa volta não volta volta não volta eu acho que eu não sabia que não estava tendo um um contato entre governo escolas escolas eu para mim estava tudo interligado entre si mas eu já estou vendo que não é bem por aí e fica complicado porque o transportador escolar está invisível ele foi esquecido pelo governo ele não está tendo auxílio e aí tem as manutenções do veículo tem a renovação da carteira tem o condomínio que a pessoa tem que pagar tem a conta de luz de telefone e as próprias mães dos alunos estão com medo do retorno umas estão com medo e outras querem a volta justamente que umas acreditam que já estamos numa fase melhor e outras tem esse medo devido a essa fiscalização de como vai ser a higienização o isolamento entre os alunos então eu acho assim eu concordo com a volta às aulas com os devidos protocolos eu realmente não sabia que não estava tendo esse esse diálogo entre governo associação eu acho que a gente tem que olhar mais por esse lado tentar propor eu concordo mas de uma forma equilibrada adequada todo mundo foi pego de surpresa eu acho assim restaurante foi aberto eu fui duas vezes em restaurante não vi protocolo nenhum de de higienização não tinha álcool em gel eu não sei como é que está sendo os talheres lavados sobre clube também todo mundo ali no mesmo ambiente porque a escola não né usando os devidos critérios de máscara álcool em gel nem que todas as pessoas tenham que levar o seu próprio álcool a sua própria máscara mas eu acho que deve ser olhado isso muita coisa já foi falada né mas enfim agradeço obrigada Samanta nós vamos ouvir agora o Matheus Mota Matheus que é aluno da escola pública da rede estadual Matheus eu só poderia me dizer a cidade é a escola quando você for falar você mesmo é escola estadual de Belo Horizonte aí você fala o nome da escola e tá com você Colégio Leopoldo Miranda BH e com você a palavra primeiramente bom dia a todos obrigado pela casa tá me recebendo hoje obrigado pelo convite do deputado Bartô de estar aqui hoje é muito importante a participação do jovem a participação dos estudantes nessa comissão então vamos lá primeiro eu gostaria de dizer que saiu um estudo mostrando que 80% dos jovens estão totalmente inseguros em realizar a prova do Enem estão com medo sem sentir preparados para fazer a prova e eu Matheus também estou inseguro porque eu sei que apesar das aulas da rede Minas apesar do plano de estudo e tutorando do governo de Minas Gerais eu não me sinto pronto e apto a fazer a prova que foi marcada para janeiro ao invés de maio como escolhido pelos estudantes na enquete feita pelo Inep a educação que é tão importante tem sido renegada por muitos alunos e não é de hoje antes da pandemia a evasão escolar já era um problema e a cada dia que os colégios ficam fechados estamos tendo mais alunos indo embora mais professores sendo demitidos e menos menos chance da nossa sociedade prosperar como um todo se muitos alunos saiam do colégio sem se sentir preparados imaginem como será agora infelizmente aprendemos muito do desnecessário dentro de sala e pouco do que realmente importa como básico de economia direito administração para que a gente possa ter uma sociedade de empreendedores uma sociedade próspera que busque crescer como um todo e a parte econômica também infelizmente muitos colégios assim como muitas empresas não aguentaram a pandemia e a terrível e péssima administração exercida por muitos prefeitos e governadores pelo Brasil os principais os primeiros perdão a serem demitidos dentro de um colégio são os funcionários de limpeza de portaria e isso chega também nos professores quantos professores não vão para as ruas agora com essa pandemia defender que as escolas fiquem fechadas é passar pano para os professores que estão sendo demitidos para os funcionários que vão ter uma dificuldade imensa de se recolocar no mercado de trabalho com a recessão econômica que vem agora isso sem falar da questão ética não podemos esquecer também que a liberdade é um princípio tanto na nossa constituição quanto na moralidade a decisão de abrir ou não um colégio deve caber principalmente ao próprio colégio que deve avaliar com os pais e os alunos se é hora de abrir ou não é importante o respeito à liberdade individual que tem sido tão esquecido no Brasil ressaltar também parabenizando o governador e os secretários competentes pelas aulas passadas na Rede Minas a gente sabe que a pandemia ninguém esperava o que aconteceu foi tudo muito de repente e o governo ter conseguido se prontificar a passar as aulas a montar um plano estruturando já foi um grande mérito para Minas Gerais muitos outros estados não conseguiram então hoje os alunos da Rede Pública de Minas eu e muitos outros estamos na frente de outros colégios estaduais pelo Brasil o PET não é perfeito as aulas da Rede Minas tem erro mas a maioria dos estados não tem nada a maioria dos estados não tem aula nenhuma a cidade de Belo Horizonte até pouco tempo estava sem nenhum tipo de aula na Rede Pública e só agora que os alunos estão sendo ouvidos 200 mil alunos na Rede Pública de Belo Horizonte sem nenhum tipo de aula isso é um absurdo e o que o deputado Bartô falou o Calil foi convidado a participar e não veio aqui hoje isso é um vexame uma vergonha como alguém que pode representar o poder público não se faz presente numa comissão de educação num momento que é tão importante para o Belo Horizonte para o mineiro e para os estudantes com uma prova que é o Enem que se aproxima cada dia enfim para finalizar que o planejamento do governo estadual seja seguido para a volta às aulas conscientes nunca foi tão importante o amplo contato entre a Secretaria de Educação e a Secretaria da Saúde para que o planejamento e as orientações sejam bem estabelecidos e para que a volta seja uma volta segura às aulas que os alunos possam se sentir confiantes em voltar e os pais fiquem tranquilos com os filhos frequentando os colégios e aqui um dado alarmante que eu decidi trazer de última hora eu não sou especialista não sou médico sou só um aluno mas a violência doméstica é preocupante e também o suicídio acabamos de sair do setembro amarelo mês de prevenção ao suicídio e esse ano o número de suicídios aumentou isso até julho porque certamente aumentou durante a pandemia até agora 32% a mais quanto dessas vidas perdidas não eram de jovens isolados de amigos professores colégios sem chance de prosperar e crescer trancados dentro de casa sem nenhum tipo de orientação isso é muito triste estão perdendo gente tem gente morrendo de fome sem trabalhar me atrapalhei um pouquinho aqui mas concluo minha fala agora muito obrigado deputado Bartô pelo convite obrigado pela casa ter recebido presidente da comissão obrigado bom dia gente obrigada passo a palavra ao deputado estadual Bartô autor do requerimento que deu origem a essa audiência para suas considerações finais bem acho que a minha parte que saia do coração acho que já falei bem no começo aqui né essa revolta toda em as pessoas não entenderem quais são os perigos quais são os riscos quais são os problemas ligados a não voltas aulas e se aterem apenas ao medo da doença né mas quero só agora trazer algumas questões de dados né já falei bastante sobre esses dados em outros momentos mas para deixar registrado aqui nesta audiência uma vez que estamos aqui para tratar exatamente disso as recomendações da OMS sobre a volta às aulas qual é importante e como ela deve ser feita apenas questões de ter os devidos cuidados bem como funciona assim também a ECDC que é o centro de prevenção de doenças da Europa bem como também o do próprio CDC que é o centro de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos tenho aqui números mostrando como que a abertura em locais como Alemanha Bélgica Reino Unido foi em torno de 70 dias e há países como Suécia e Islândia que sequer pararam e como isso não houve nenhum impacto no índice de infecção das pessoas ali da comunidade justamente até por conta daquilo que a gente falou a carga viral de uma criança muito pequena para poder aumentar esse indicador dentro de uma sociedade bem como 90% das crianças não apresentam ou apresentam pouquíssimos sintomas e aqui houve até um dado muito interessante da pediatra falando que uma pessoa com sintoma tem 60 vezes maior carga viral do que uma pessoa sem sintomas então daí você já vê que uma criança ainda sendo menor então impacta ainda menos questão de países também que estão parados como Estados Unidos e Israel que pararam e Israel parou está com 52 de fechamento inicial e agora houve um novo lockdown de 18 de setembro e Brasil está parado desde 16 de março o caso de Israel também é uma questão bem diferenciada o país começou a retomar de aulas no início de maio retornou totalmente as aulas em 17 de maio quando iniciaram-se então os testes em março em vários professores e alunos sentaram positivo não houve confirmação de indícios que eles tenham sido contaminados na escola além das medidas preventivas não foram adotadas e não foram colocadas em práticas então também isso é uma coisa de se observar aqui temos indicadores não sei se dá para ver direitinho os indicadores que a própria OMS e a CDC demonstram o número de infectados por 100 mil pessoas no qual o Calil tanto se baseia em falar e seguindo isso daqui arrisca sim teria que ter a escola teria que estar fechada assim como os bares e outros comércios também então acho que não cabe utilizar-se isso daqui somente para escolas e não utilizar para outros inclusive acho que deveria estar aberta a tudo mesmo mostrar a curva de Minas Gerais como que como que ela realmente já se já deu aquele achatamento e aqui vale dizer que esse achatamento tem um efeito muito maior do que os casos ali vistos a curva é tempo e infecção uma vez que você faz o achatamento você não vê ele em 3D e o tanto de pessoas que levaram a compor aquele número de Belo Horizonte também mostra-se uma queda também na própria curva os protocolos recomendados são sempre aqueles que exigem maior afastamento limpezas constantes máscaras enfim é saber dosar quando que vai para o recreio quantas pessoas fazer essa intermitência OMS falando que apenas 8,5 dos casos notificados no mundo são de crianças menores de 18 anos e aqui também comprovado por vários dados já foram expostos como que quanto mais é novo quanto mais a criança for nova menos a gente tem o impacto da doença nelas lembra aquele dado de 90% até 19 anos tá é outro dado interessante aqui também é que 43% menor probabilidade que criança e jovem transmitam conclusões e revisões realizadas em 1.396 artigos a médica academia pediátricos fala que 79% das crianças pegaram dos pais estudos realizados com 4.300 pacientes você vê que é bem relevante o número de pessoas 8% dos casos de crianças teve sintomas antes ou seja pode se inferir que dos casos estudados por adultos não tiram 10 vezes mais do que as crianças e aí vem a questão dos impactos das escolas fechadas onde 30% das crianças em quarentena desenvolveram critérios clínicos para diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático entendeu o tanto que isso interfere aqui houve o relato da senhora Ludmilla a respeito da pessoa que teve a criança que perdeu um dentinho e a partir daquele momento desencadeou todo um problemático a própria mãe que acho que é Sheila havia comentado que estava tudo bem achando que estava tudo certo com a criança estava tudo normal e de repente ela travou totalmente então isso demonstra como que às vezes nem nós próprios pais conseguimos identificar o estresse que a criança está sentindo e por conta de um detalhe houve esse desencadeamento onde a criança teve que ficar cinco dias internadas no hospital 83% das crianças com condições psiquiátricas relatam piora dos sintomas durante a quarentena nos Estados Unidos um terço das crianças com idade escolar no mundo não consegue acessar o ensino à distância durante o fechamento das escolas 72% das crianças no mundo vivem no mundo em idade escolar sem acesso a aprendizagem remota vivem nas famílias mais pobres de seus países 65% do aumento da gravidez infantil com fechamento das escolas na epidemia do ebola em Serra Leoa abandono escolar e violência infantil também aumentaram dois terços das necessidades nutricionais da criança são supridas pela escola nos Estados Unidos e estão prejudicadas 50% do aumento das denúncias por violência doméstica durante o fechamento das escolas do Rio de Janeiro 41 mil estudantes no Brasil são beneficiados por merenda na creche até a educação de jovens e adultos 41 milhões desculpa 380 mil crianças de famílias que vivem na extrema pobreza receberão bolsa merenda no governo Zema 30% das famílias temem que os filhos desistam da escola por cada jovem que abandona a escola o Brasil perde 372 mil reais por ano 65% dos alunos sem AD são de escolas municipais e 13% dos entrevistados não conseguem realizar atividades pela internet que representam 6 milhões de residentes com crianças ou adolescentes segundo dados do Unicef bem isso daqui é só uns dados que eu levantei houve outras apresentações de pesquisas aqui mostrando vários outros dados também e cada vez mais há estudos avançando demonstrando o tão danoso é manter as crianças fora da escola sendo assim a gente faz uma a gente continua aqui na luta vamos continuar sim apoiando aqueles que querem fazer isso estamos ajuntando cada vez mais o Dimila falou que é um grupo de 2 mil pais que se juntaram em menos de 3 semanas e acredito que estejam se juntando cada vez mais à medida que eles conhecem que tem esse grupo que é Pais para Educação inclusive aqui faço até um alerta para todos que se envolvam procura em Pais para Educação no Instagram principalmente e o assunto é muito sério para a gente deixar na mão de pessoas que agem de forma autoritárias e sem diálogo houve até comentários aqui que a Secretaria de Educação procurou diálogo sim com com os funcionários da Secretaria de Educação durante a audiência porém o que chega para a gente a gente né deputados e deputadas né Bi eu falo bastante que nossa função maior parece uma antena para captar informações de tudo que está acontecendo no Estado e as reclamações são constantes para a gente onde não há diálogo dentro da própria Secretaria em como desenvolver cada protocolo sendo assim a gente mais uma vez frisa da importância de toda a comunidade estar envolvida nessa discussão não é uma questão simples não é uma questão passageira trivial como se fechar um comércio e depois ele vai abrir vai voltar tudo ao normal não isso gera impactos permanentes no psicológico da criança sendo assim agradeço né a presidente por deixar a gente discutir esse tão importante tema dou boa sorte também na discussão e também peço que as pessoas acompanhem o lado da Beatriz pois ela vai fazer uma audiência também com o mesmo tema porém com a visão contrária da abertura das aulas infelizmente a gente não conseguiu concedir as agendas por isso que não fizemos juntos mas vamos ter atenção pessoal não é brincadeira não dá para lidar de forma tão trivial e precisamos sim saber quais tipos de governantes queremos para poder atuar junto ao público uma vez que autoritarismo e medidas de cima para baixo não são mais aceitáveis numa cidade numa comunidade num país onde há tantas formas de a gente se dialogar e tantas informações correndo obrigado a todos obrigado a deputado consulto-se o vice-presidente da comissão deputado Bertão quer fazer alguma alguma consideração enquanto isso agradecer o deputado Zé Reis que está conosco virtualmente deputada Laura Serrano Sábio Souza Cruz deputada Celise Laviola que estiveram conosco remotamente deputado Betão deputado Betão não quer fazer consideração nesse momento nós teremos uma nova audiência na próxima quarta-feira às nove horas da manhã dando continuidade aos debates relacionados à educação em pandemia agradecemos todos os convidados e convidadas que estiveram conosco nessa audiência pública a presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público que nos acompanhou convoca a próxima reunião extraordinária para a próxima quarta-feira às nove horas da manhã determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde a todos e todas e nós damos sequência ao debate na próxima quarta-feira a sua obra a sua obra e a sua obra a sua obra e a sua obra e a sua obra